Copa do Brasil de Futsal Feminino, Taboão, Magnus e Femali 1 no Chapecó, direto do ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, Estado de São Paulo. O jogo que tinha previsão para iniciar às 8 horas da noite, houve um atraso logístico na chegada da delegação da Femali ao ginásio. Por isso estamos abrindo esta transmissão agora e a bola rola dentro de instantes no ginásio Zé do Feijão. Para a grande decisão, último grande jogo do Futsal Feminino, adulto, último grande jogo de competições adultas da CBFS em 2023. Estamos juntos aqui a partir de agora, eu sou o Jefferson Kert, comigo o Fernanda Grande e a primeira expectativa para a grande decisão de logo mais, Fernanda, tudo bem? Boa noite Jefferson, boa noite a todos. Estamos aqui na expectativa de um grande jogo, todo mundo esperando, essa final da Copa do Brasil de Futsal Feminino, uma final que vai acontecer entre Taboão e Femali. O primeiro jogo foi um jogão lá em Chapecó, onde o Taboão conseguiu sair com a vantagem, fez 5x3, mas foi um jogo e tanto, hein? Foi um jogo e tanto, uma vantagem muito importante do Taboão Magnus, joga pelo empate, joga em casa, o Femali precisa vencer para forçar a prorrogação e se houver prorrogação e ela terminar empatada, teremos a decisão na cobrança de pênaltis. É, isso mesmo, né? Lembrando que não tem saldo de gols, hein? Qualquer resultado favorável a Femali, por um gol, por dois gols, por dez gols, leva o jogo à prorrogação, tá? A Femali precisa vencer de qualquer jeito, por qualquer vantagem de gols, para levar o jogo para a prorrogação. Então, persistindo o empate na prorrogação, penalidades. E o Taboão jogando em casa, com o apoio da sua torcida, torcida sangue no olho, faz festa lá no Zé do Feijão sempre, né? Vai empurrar, vai apoiar aí. Um simples empate, ou qualquer vitória, leva o título para casa. O Taboão que busca o seu tetracampeonato na Copa do Brasil Feminina, seria o segundo título consecutivo, é o atual campeão da competição, venceu o Stein Futsal na final no ano passado, venceu nas penalidades máximas, né? E havia conquistado a competição também em 2019 e 2020. Enquanto a Femali busca sua primeira conquista na Copa do Brasil de Futsal Feminino, seria a segunda do estado de Santa Catarina, na primeira edição da Copa do Brasil Feminina. Um time catarinense, o time das Leoas da Serra, foi o grande campeão. É, e a Femali que surpreendeu aí, né? Tirou um dos grandes favoritos, né? Um dos grandes nomes hoje do nosso Futsal Feminino. O Femali ganhou nas quartas de final do Stein Cascavel, que é o atual campeão de Libertadores, atual campeão de Liga. A Femali fez grandes jogos, né? Venceu em casa por 2x1 nas quartas de final, depois conseguiu empate fora de casa, tirou um dos favoritos e tá aí. Tá aí chegando a final e tentando surpreender. Tá aí as jogadoras posicionadas entrando em quadra dentro de instantes, torcedor mobilizado na arquibancada, torcedor mobilizado nos nossos canais, no canal da CBFS, no canal da N Esports. Estamos ao vivo, participe, mande seu recado, diga pra quem vai a sua torcida na decisão da última grande competição de futsal adulto da CBFS nesta temporada. Aí a equipe do Taboão Magnus posicionada também na saída do vestiário. A galera faz a festa na arquibancada. A taça, o troféu da Copa do Brasil posicionado ali no centro da quadra. O maior objeto de desejo das jogadoras para esta grande decisão. Dá pra falar da campanha das duas equipes até aqui na competição, como Taboão Magnus e Femali chegaram até aqui, Fernanda. É, a equipe da Femali fez grandes jogos, né, começamos aí na fase de oitavas, né, mata-mata, pra quem não conhece a competição, é divididos ali em grupos com duas equipes e vai fazendo mata-mata até chegar na grande final. A equipe da Femali venceu a DTB, né, a equipe de Telemaco Borba por 3x0 em casa, depois fez um empate 2x2 fora de casa. Aí nas quartas, como eu já disse, né, derrubou o franco favorito, né, o todo poderoso Stein Cascavel, um jogo emocionante, vencendo por 2x1 em casa e segurou o empate fora. E na semifinal, acabou vencendo o Copa de Tocantins. Enquanto o Taboão Magnus, com todo o seu favoritismo, né, atropelou a equipe do Praminas de Minas Gerais, foi um 13x0 fora de casa, um 11x2 em casa. Quartas de finais pegou outro time mineiro, né, o Praia Clube, que faz um grande trabalho. Mas não deu conta do Taboão, que venceu tanto em casa quanto fora, né, e na semifinal pegou um time mais organizado, um time que disputa campeonatos nacionais. Mas aí o Sérgio CDB do Mato Grosso do Sul teve um empate fora de casa, né, um grande jogo lá, um 3x3. E aí em casa, com o apoio da sua torcida, conseguiu a classificação para a grande final, vencendo por 4x2. Aí as jogadoras em quadra sendo apresentadas recebendo o aplauso da torcida. Dentro de instantes, bola rolando menos de 4 minutos para o apito inicial da grande decisão. Vamos ter o protocolo inicial antes que a bola role, em seguidinha a execução do hino nacional brasileiro. A galera ligada conosco aqui em todo o Brasil. Rio Grande do Norte, Belém do Pará, Sergipe. O Ismael está em Venâncio Aires, lá no cachorrão do Ilgo, comendo galinhada, talvez, curtindo também a grande decisão. Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. Muito bem, aí no Nacional Brasileiro, equipe de arbitragem, jogadoras em quadras, vamos conferir as escalações das duas equipes para a grande decisão. E vamos ouvir ela, Cris Souza, a grande comandante do Taboão Magnus. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, noite de festa aqui no Zé do Feijão. Eu tenho certeza de que quem vai acompanhar o jogo, seja pela TV, seja aqui no ginásio, vai ver o clássico do futsal feminino brasileiro, que é Taboão e Female. Ó, pode ficar de olho em todos os detalhes, porque daqui hoje vai ser um espetáculo. Obrigada, valeu. Vamos conferir agora a escalação do Female 1 no Chapecó. Na tela pra você, time do técnico Éder José Popiolsky. Giga número 12, Nat 10, Betim 17, Giportes número 9 e a Índia tem a 11. No banco apenas 5 atletas, Francine 16, Poli Irleu 7, Vanessinha 8, Rafa 4 e a Sinara com a número 22. E vamos ver o que tem a dizer Éder Popiolsky, o técnico do Female. Jogar contra Taboão é sempre um grande desafio. É uma equipe que é uma referência na nossa modalidade nos últimos anos. Tem feito bons jogos, conquistou quase tudo aqui no Brasil. Mas a Female vem no ano muito bom. Recentemente conquistamos semana passada o título estadual, nos dá bastante confiança. Outra vez que tivemos aqui na semifinal da Liga, fizemos um bom jogo. Nós temos um difícil, até porque perdemos a primeira partida. Mas a gente tem algumas coisas, algumas metas pro jogo. Espero que a nossa equipe esteja tranquila, que possa desempenhar bem. Quem sabe conseguir a vitória e jogar o jogo pra prorrogação e ver o que é possível. Aí a palavra também do Éder Popiolsky, técnico da equipe da Female. Aí está a arbitragem comandada por Ellen Daiane Groskopf e pela Juliana Caroline de Ângelo. Uma arbitragem toda feminina, que também é um detalhe muito legal. As mulheres no comando em todos os sentidos, nesta grande final da Copa do Brasil Feminina. É, ver as mulheres ocupando seu lugar no esporte feminino. A gente tem uma arbitragem feminina muito boa, viu? Não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil todo. A gente vem acompanhando aí as principais competições nacionais. E a gente tem tido boas arbitragens até aqui. Aí a mobilização final da equipe do Female. Antes que a bola role, precisa vencer na casa do Taboão Magnus para forçar a prorrogação. Lembrando, na Copa do Brasil de Futsal Feminino, ninguém tem vantagem em caso de prorrogação. Se tiver empate na prorrogação, é pênalti. Cinco cobranças para cada lado. Você gosta de pênalti? É, gosta. É bom, né? Não sou eu que bato, né? Para quem não está torcendo, não é para ninguém. Exato. Eu gosto de futebol, está tudo certo, né? Se você não está torcendo, se você não tem a missão de bater um dos pênaltis, é uma maravilha. É bom, mais emocionante, né? Mas o Taboão Magnus não quer saber de pênalti, nem de prorrogação. Quer definir no tempo normal para levantar pela quarta vez o troféu da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Mobilização da galera, deixe seu recado, você de todo o Brasil, ligado conosco, do Brasil e de fora dele. Já vi mensagem de galera no exterior, sintonizada aqui com a gente. Tem uma mensagem aqui, destacando que o Sub-20 do Taboão foi bicampeã no domingo. Família da Assad. Isso mesmo. Presente aqui. Isso mesmo, né? A equipe do Taboão, a equipe Sub-20 do Taboão foi bicampeão paulista, né? De futsal, vencendo a outra equipe de Taboão da Serra, né? Impressionante a força do futsal em Taboão da Serra. Eu falei que tinha gente do exterior, tá aqui o Luiz Lopes. Venceu o Cates, né? Que é outra equipe que faz um bom trabalho aqui em São Paulo, nas categorias de base. Então são duas equipes aí da cidade que representam a gente no Taboão Paulista, né? Foi um jogão de bola, mas o Taboão Magnus acabou vencendo a equipe do Cates. É muito legal essa ascensão do esporte entre as mulheres também nas categorias de base, e não só na categoria adulta, mas um trabalho de base muito forte sendo desenvolvido em todo o país. É, isso é bem legal, né? As equipes femininas, né? Num geral, essas equipes que tem mais destaque, que disputa, tem projetos, né? Desde pequenininha ali, com as equipes de formação, com as escolinhas. As cidades acolhem muito bem o futsal feminino. Então as menininhas, é muito legal, né? Ver as crianças, as menininhas acompanhando e querendo também ser a jogadora, né? E copiar e participar. O esporte, independente se vai ser como atleta, qualquer forma que seja, é muito bom pra todo mundo. As árbitras com as capitãs, a Luana Moura e a Giportes. Última mobilização, última foto oficial das equipes antes da bola rolando. A Thaline tá aqui destacando que a Femali foi decacampeã do catarinense essa semana também. Estamos em fase decisiva, Fernanda, de campeonatos estaduais por todo o Brasil. E essas duas equipes demonstrando no adulto e na base a sua força também nos seus estados de origem. Ah, sim, sim. Essas equipes têm uma estrutura muito boa, né? Nas suas... Nos seus estados, nas suas cidades, tem uma representatividade muito grande. Vamos nessa. Avise seus amigos, compartilhe o link fim de ano. As competições aos poucos vão encerrando seus calendários. E pra você, especialmente pra você aí que não tem o hábito de curtir o futsal, o futsal feminino, chance excelente hoje. Com essa grande final da Copa do Brasil, direto do ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra. Quem tá puxando o papo por ali é a Giga, goleirona da equipe do Femali. Você vê aí a Lore, a Luana Moura, último aquecimento antes do apito inicial. E quem tá no jogo é a Flavia, hein? Não é a Desi, não. Flavia tá iniciando ali como goleira da equipe do Taboão Magnus. Apita o árbitro, é hora do show. Começa a grande final, jogo decisivo da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Você junto conosco na N Sports e CBFS TV. E já tem ataque do time do Taboão. A bola batida, tocada na entrada da área. O tabelamento explodiu no corpo da marcação. A Pão tentou o arremate com a perna esquerda. Vem mais, Taboão. A bola foi lançada por ali pela Luana Moura. Bateu no corpo da jogadora de defesa. E na sequência a Giga precisou fazer a defesa com a perna esquerda na batida de longe da Luana Moura. Já vai com tudo pra cima com praticamente 30 segundos de bola rolando o time do Taboão. Tem escanteio a seu favor, bola tocada pelo lado direito. Chute da Luana Moura de novo fazendo a Giga trabalhar. Tá fim de jogo o Taboão. Tá pra resolver, pra tentar balançar a rede já no comecinho, Fernanda. É, o Taboão aí nem um minuto de jogo, né? Tá em cima, já deu três finalizações. Conseguiu ali o escanteio. Equipe que tem o hábito, né? De jogar em cima o tempo todo. De pressionar, ficar ali na primeira linha. Dificultar a saída de bola do adversário. E essa mudança aí na escalação da goleira da equipe do Taboão. A gente tinha a informação da Desi começando a partida, mas é a Ingrid que está em quadra, né? Não, a Flavie. A Flavie, a Flavie. Exatamente, a Flavie, número 22, é quem começa no gol do time do Taboão, que tem oportunidade. A bola foi tocada pra fora. Luana Moura, de novo ela, capitã do Taboão, rasucrinando a defensiva do Femali, que tenta sair jogando na velocidade. A Flavie precisa trabalhar pela primeira vez. Resposta em velocidade com a Índia fazendo o arremate cruzado de perna direita. Acredito que a equipe do Taboão, né? Vai fazer o jogo que está habituado a fazer ali, pressionando numa linha alta, sufocando a equipe da Femali, dificultando a saída. E a Femali... Opa! Olha a bola, chegou a Femali. Desarme feito. Se manda o Taboão. A tentativa era com a Luana pelo lado direito. A bola foi prontamente rechaçada pela defesa. E a Femali vai tentar aproveitar os contra-ataques, né? O espaço nas costas da equipe do Taboão. Sai com as saídas rápidas ali com a Giga, tanto com a mão nas reposições, que ela é muito boa em relação a isso e com o pé, né? É que a Giga, além de catar muito embaixo das traves ali, joga muito bem com os pés. Chega o Taboão. Toque de bola ali pela direita. Com a Natalinha. Bola era no comando com a Pão. Sai jogando o Femali. Tem boa escapada lá pelo lado direito. Fez o breque, ficou no chão. Falta! Falta marcada. Uma falta perigosa em favor do Femali. Pelo lado direito de ataque. Ficou caída aí a capitã da equipe, a Giportes, número 9. Veja aí no replay. Fez o breque e levou o Rapa por baixo da Cláudia Romero. Cobrança autorizada. Vai ser autorizada com a Nati próxima da bola. A Índia posicionada aqui no centro de quadra. E a Betim posicionada mais à frente junto à trave direita. Bola curta, chegada do Femali. Gol! É do Femali! Betim estava esperando na segunda trave desde o momento da cobrança de falta. A bola foi trabalhada pela direita. A Giportes cruzou para o interior da área. A Betim posicionada na segunda trave. O Femali precisa vencer para manter o título. O sonho do título vive levar para a prorrogação. E sai na frente e Betim é o nome do gol, Fernanda! Gol importante, né? Gol importante. Gol ali logo no início da partida. Dá um ânimo aí para a equipe da Femali. A equipe da Femali que saiu bem no contra-ataque ali. Falta bem cobrada. A Betim estava livre ali. Um vacilo também da equipe do Taboão que deixou a Betim livre, livre. Que ali não perdoa, hein? Betim é ótima jogadora. Pôs a bola para dentro e aí abriu o placar para a equipe da Femali. E tem mais Femali não. Bola recuperada pela defesa do Taboão. Que sai jogando tentando ataque pelo lado esquerdo. O Taboão Magnus começou numa pressão muito forte, mas o time da Femali foi quem chegou ao gol primeiro. Depois de uma escapada de contra-ataque, cobrança de falta. E a bola foi para o fundo da rede. Tenta o Magnus. A tentativa ali era com a Natalinha pelo lado direito. Ficou caída, mas sem falta marcada pela arbitragem. A galera se agitando aqui no chat, na nossa transmissão. Estamos nos canais da CBFS e da N Sports. Pelo YouTube, participe conosco. Bate e rebate, bola controlada, se manda a Índia. Fez o domínio de bola, tentou fazer o break. Para cima da Pão. O último toque foi da jogadora do Taboão. Arremesso lateral para a Femali. Estamos com um pouco mais de três minutos de bola rolando. Esta é a grande decisão da Copa do Brasil de futsal feminino. E a bola foi mal atravessada. Chegou o Taboão. Rechaça de qualquer maneira defensiva. Era a Betim que estava nesse lance aí. Fez gol do lado de lá. E agora apareceu bem na defesa. Mas já tem Taboão no ataque de novo. Salva a goleira, salva a Giga. Tenta sair da velocidade o Taboão. A abertura de bola. Tentativa da enfiada da Índia. Mas a bola foi interceptada no meio do caminho pela Luana Moura. A equipe do Taboão conseguiu criar uma grande chance ali. Na palinha recebeu livre, livre ali na frente da Giga. Mas resolveu dominar. Podia ter batido de primeira ali. Teria mais chances de fazer o gol. Bola tocada aí pela goleirona Flávia. Está aí a Giga. A goleira do time da Femali. Sai jogando, sai jogando curto aqui na quadra de defesa com a Índia. Tentou espichar bola para a Deportes pelo lado esquerdo. Ela se perdeu pela linha de lado. Comentário aqui da nossa audiência da Rosinha. Diz que admira que as meninas do Taboão levam o gol e partem para cima. Tem algumas equipes que às vezes tomam o gol e ficam abatidas. Mas ela observa que essa não é uma característica das jogadoras do Taboão Magnus. Você concorda com isso, Fernanda? Concordo, concordo. A equipe do Taboão, para quem conhece, né? Que acompanha aí a equipe do Taboão. Pode estar ganhando, pode estar perdendo. Pode, for o que for dentro do jogo. Está sempre pressionando, sempre indo para cima. Que jogada pode pintar um golaço, mas na hora do passe a Índia forçou demais. Essa bola deixou a jogadora do Taboão estatelada na hora da enfiada. Tocou muito forte. Eu achei até que ela poderia ter ido na direção do gol, Fernanda. Sim, fechou o passe ali, né? Ela poderia ter levado ali para a perna esquerda, ido em direção ao gol e finalizado. Optou pelo passe. Escolha não tão boa, né? O Eliseu dizendo que Taboão e Femali sempre fazem grandes jogos. E o Oswaldo perguntando, como é que eu sou paulista e tenho sotaque gaúcho? Bom, vou dar ao Oswaldo o benefício da dúvida para resolver esta questão. O que importa é que você está ligado conosco de todo o Brasil, de todas as partes do Brasil mesmo. Aqui pela CBFS TV e N Sports. Vamos chegando a cinco minutos de bola rolando. No primeiro tempo de partida. Luana Moura. Tabelinha com a Cláudia batida. A Giga espalma pela linha de fundo. Taboão parte para cima, tenta o gol de empate. Agora a Cláudia batendo cruzado de perna direita para a boa defesa da Giga. Explorando bola ali nas costas da Vanessinha, que estava na marcação. Olha a bola tocada para o meio. Passou por todo mundo. Ficou caída ali a goleirão na Giga. Ficou caída também a jogadora do Taboão Magnus. Chegamos aí a cinco minutos de partida. A equipe do Taboão pressionando, ficando na quadra de ataque. Mas quem está criando as melhores, quem criou a melhor oportunidade do jogo até agora foi a equipe da Femalha. Não é à toa que está 1 a 0. Fica caída aí a Luana Moura recebendo atendimento. Está de pé, tudo bem com ela? Ali ao lado da Alana Alencar. Dividida mais forte ali com a Giportes, capitã da Femalha. Preocupada por ali a goleirona. Giga, a goleira do time. Da Femalha. Vai ter cobrança de falta pelo lado esquerdo, uma falta para cada lado. Até aqui neste primeiro tempo de partida, pouco mais de cinco minutos de bola rolando. Luana tocou no meio, jogada ensaiada. A bola no pivô, tentou o giro por ali. A Lívia prontamente desarmada. Tenta se mandar na velocidade de novo. A Femalha, mas não deu certo. A enfiada de bola que procurava a Polir Leu, camisa número 7. Boa roubada da Vanessin, que tentava sair em velocidade e foi absolutamente puxada pela camisa. Para matar o contra-ataque. Vem a Femalha, está aí a Irleu. A tentativa era com ela de novo pelo lado direito. Ficou caída, mas a arbitragem entende que é só arremesso lateral. Para o Taboão Magnus. Sobe um pouquinho a marcação agora. O time da Femalha, abertura de bola aqui na direita. Alana Alencar. Trouxe a bola. Boa jogada. A Luana avançou. Fez o corte. Pode pintar o gol para fora. Estava nascendo um golaço da capitã. Luana Moura fez tudo certo na hora da conclusão. Parece que pegou muito com o lado externo do pé e mandou pela linha de fundo. Fez uma jogadaça ali pela direita. Cortou para o pé esquerdo, que não é o bom dela. Bateu de biquinho ali. Acabou passando do lado da trave. E a Lívia estava chegando. Podia ter dado um toquinho ali para dentro. Resposta da Femalha. O jogo é dinâmico. O jogo é franco. É aberto. Uma boa partida. Até aqui no ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra. Está aí a Giga se aventurando em direção a quadra de ataque. Bola para a Irleu. Bateu. Teve espaço. A Irleu não pegou muito bem na bola, mas teve espaço para o giro e para a batida por ali. Poderia ter mandado até essa bola para o gol aí, Fernanda. Sim, teve opção ali, tinha uma jogadora na ala direita ali, poderia ter feito o passe. Pitou pelo giro, girou bem, mas acabou finalizando mal, mas teve espaço, ficou livre ali. A equipe do Taboão defensivamente deixando a desejar hoje, pelo menos nesses primeiros cinco minutos. Muito pressionada ali a Betim, camisa número 17, autora do único gol da partida até aqui. O pessoal está falando aí da tradição das duas equipes. Falando em termos de Libertadores de Futsal Feminina, que é a grande competição no continente do esporte, a equipe da Femali, por exemplo, tem duas conquistas. Todos os títulos da Libertadores de Futsal Feminino foram vencidos por equipes do Brasil. A Femali venceu em 2013, na primeira edição da competição, e em 2017. Enquanto que o Taboão Magnos tem título também em 2022. O campeão deste ano foi mais uma vez um time brasileiro, está em Cascavel, batendo a equipe do Always Ready da Bolívia. Sempre finais entre brasileiros e estrangeiros, e sempre a equipe do Brasil levando a melhora. O Brasil no Futsal Feminino é a unanimidade, né? A unanimidade, todos os torneios aí que a gente disputa, o título é nosso. É uma potência. Em outubro, por exemplo, a seleção feminina venceu a Copa América sobre a Argentina, conquistando o heptacampeonato desta competição. E aí é de se louvar também o trabalho da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a CBFS, que dá todo o suporte, que fica à frente dessas competições. Gosto dessa... bate uma nostalgia, a gente fala em futebol de salão, o esporte passou a se chamar futsal com o passar do tempo, mas fala em futebol de salão, dá uma nostalgia gostosa de idos e gloriosos tempos deste esporte. Ataque do Taboão Magnos. Abertura de bola pelo lado esquerdo com Alana Alencar. Balança o corpo. Tem duas jogadoras na marcação. Jaquinha fica com a bola. Rodando bastante o seu time também, a técnica Cris Souza. Lívia. Tenta enfiada de bola. Voltou no meio. Bola para Alana Alencar. Tentativa lá pelo lado esquerdo com a Pão. Giga faz a defesa quase, quase que na sobra dessa bola. Vai parar no fundo da rede. Resposta do Femalha. Vanessinha puxava o contra-golpe e foi desarmada pela Lívia. Escanteio para o Femalha que até aqui tem o contra-golpe como sua grande arma. Escanteio já cobrado. Irleu recebeu pelo lado esquerdo. Pisa na bola. Vanessinha se movimenta, Irleu. Fechadinho agora o time do Taboão Magnos. A Giga se adianta. E até ameaça o chute. Prefere a abertura pelo lado direito. Bola desviada estava chegando na bola goleirona Flavie. Não ficou com a bola, mas a posse é para o time do Taboão Magnos. Está aí a Pão. Avança na velocidade. Tem o corredor. Fez o breque. Chegou de trás por ali a Jaquinha. Pão. A galera na arquibancada quer o ataque. Empurra o time do Taboão Magnos. Apareceu por ali a Irleu para fazer o corte. Giga aparecendo para fazer a defesa. O Taboão Magnos ataca e ataca com vontade. A gente tem visto o Femali sempre quando leva perigo em jogadas de roubada de bola e de saída rápida no contra-golpe. Isso mesmo. A equipe da Femali está marcando em uma linha baixa ali, tentando se defender, fechando os espaços. E a equipe do Taboão acelerando o passe, trocando passes ali. E com a Pão, principalmente ali com a canhotinha dela, tentando algumas finalizações. Está levando perigo para a Giga. Abertura de bola. Alana pelo lado direito. Encara a marcação da Vanessinha. Tocou mais atrás. Pão distribuiu para a Jaquinha. Lá do esquerdo. Pediu no meio. Alívia. A bola chutada de longe. Giga apareceu por lá para fazer a defesa. Não encontrou ninguém para fazer a saída rápida. Agora tenta o lançamento pelo alto. A bola pode ser boa. Que pancada da Betinha de perna canhota. A bola foi para fora. Não conseguiu uma saída tão rápida, mas na velocidade a Betinha apareceu nas costas da marcadora e bateu com perigo usando a perna esquerda. É mais uma bola, né? Usando espaço nas costas da equipe do Taboão Magnus ali. A equipe do Taboão que tem esse hábito de marcar na primeira linha, de pressionar o tempo todo. Mas tem uma transição defensiva ali muito boa. E hoje está demorando um pouquinho para recompor defensivamente. Desde Jaguarão no Rio Grande do Sul até Estados Unidos, Inglaterra. Pessoal em todo o Brasil, em todo o planeta, ligado na CBFS TV e na N Sports. A Luana Moura aqui, gaúcha da cidade de Nonoá. E o Pablo está aqui saudando a capitã do Taboão Magnus que pode terminar a noite levantando a taça da Copa do Brasil de futsal feminino. Buscando tetracampeonato na competição. O segundo título seguido, o Taboão Magnus. Está aí a Giga. Tem espaço para avançar. O Taboão geralmente recua quando a Giga vem com a bola. Ela tenta o chute de perna direita. A bola subiu. E foi pela linha de fundo. A Crisouza rodando bastante o seu elenco. O Eder Popiolski não tem a mesma possibilidade porque tem um elenco bem mais reduzido. Apenas cinco jogadoras do banco de reserva sendo quatro de linha. Isso mesmo. A gente fala quem acompanha. Olha a Índia na roubada de bola. Chutou a bola contra o corpo da Luana Moura. Voltou para a Índia. Teve que começar tudo de novo lá atrás. Vai lá, Fê. A gente fala, né, quem acompanha, que querendo ou não, o Taboão. A jogada é boa. A Índia tocou para o meio. Nath cercada. A bola quase foi chorando para o fundo da rede na jogada da Nath, Fernanda. É, mais uma vez. A Nath ficou livre ali dentro da área, sozinha, né. A Índia achou o passe. Demorou ali para girar. Recebeu de costas. Mas, mais uma vez, uma jogadora livre, livre dentro da área, levando o perigo para a Flavie. E só para concluir, né, a gente estava falando das duas equipes que hoje têm se destacado aí no cenário nacional, que são as duas melhores equipes, né, entre Taboão e Stein. É muito pelo elenco que elas têm, né. A gente vê as duas equipes mudando as peças e não cai o nível, né. São atletas muito boas e são os dois melhores elencos, o que faz total diferença num jogo que é 20 por 20 cronometrado. Nath Índia trabalhando na quadra de defesa. Esta é a goleira Giga. Abriu aqui pela esquerda com a Rafa. Vindo à quadra também. Ah, camisa número 4. Tempo técnico solicitado. Primeiro tempo da partida. Quem pediu foi a comandante do Taboão Magnus, a Cris Souza. Preste atenção, preste atenção. Primeira aqui, ó. Primeira bola. Algumas coisas a gente não pode errar mais. A gente já falou isso há muito tempo. Bola dentro da área eu tenho que finalizar de primeira. Primeira coisa. Segunda, lateral. Defensivo delas. Eu preciso fechar o ponto do meio. Eu tô abrindo o meio, eu tô tomando tabela. Tô subindo com duas pra marcar. Eu tenho que subir com três encaixadas. Só uma flutua. Sabendo que a pivô vai descer. O jogo é contado. A gente sabe o que fazer. Por fim. Ei. O nosso jogo ofensivo. Se a gente jogar distante, não vai acontecer. Pivô. Eu não quero ir lá na referência. Eu quero pivô aqui, ó. A gente tem que jogar mais próximo. A gente tá jogando muito distante e não tá conseguindo fazer as conexões. Toda vez que a minha pivô, quem tá vindo de ala, a Cláudia, né? Tá vindo de costas. Essa bola de costas não é legal. Não vai lá. Já posiciona aqui, ó. O jogo é aqui. Já vem pra cá. Ou vem pro quebra daqui. Pra gente ter essa bola de fugida nas alas. Então, reorganiza o jeito de jogar. E a Cris cobrando ali das meninas não errar, né? Cobrando finalizar mais de primeira, porque tem criado as oportunidades. Finalizar. E pedindo ali pra elas mudarem um pouquinho, né? O tipo de jogo. Opa. Pra sair ali de um 3-1 e ir pro 4-0, né? Não tá querendo pivô de referência. Tá querendo criar espaço ali nas costas. E se posicionar ali pro 4-0. E pedindo pra pressionar mais encaixado, né? Subir com as 3 ali e só a oposta flutuar. A Rafa foi meio aos trancos e barrancos levando a bola pra frente. Conseguiu a finalização, mas a bola foi bem defendida pela Flavie. Resposta do Taboão. E o recado anímico da Luana. Não entrar na pilha delas. É importante isso nessa altura do jogo, Fê? Ah, sim, né? Tem muito jogo ainda pela frente. A gente tá aí ainda com 8 minutos pra ser jogados. Da primeira etapa, temos aí 28 minutos pra jogar. Então, é um jogo que tem que ser. Olha o disparo de perna direita. A bola veio venenosa dos pés da Natalinha. A Giga observou a saída da bola pela linha de fundo. É, tem que ter tranquilidade, né? Não entra na pilha, tem muito jogo pra jogar. 1x0 a gente sabe que no futsal não é nada, né? Pode-se sair muitos gols ainda. Então, ter calma pra tentar construir o resultado. De Portes, boa a bola no fundo de quadra. Preparou o chute pra fora. Que oportunidade ainda em total liberdade. Bateu forte de perna direita, mas a bola viajou pra fora. Era a chance clara pra ampliar o placar aí. Poderia ser um gol importantíssimo, Fernanda. Ah, sim, sim. Foi o que a gente falou, né? Apesar do Taboão tá em cima o tempo todo, tá ali, tá... As melhores chances, as chances mais perigosas até agora foi da equipe da Femalha. Apesar de ter menos oportunidades, foram mais perigosas. Chegou de novo o Taboão, a bola chutada foi pela linha de fundo, escanteio pro Taboão Magnus. É ela, a capitã Luana Moura, tá em todas. Bateu com muita força nessa bola. Tem escanteio, equipe do Taboão pelo lado esquerdo. Jaquinha por elevação, bola chutada. Pegou muito embaixo da bola, Luana Moura, ela foi pela linha de fundo, é só reposição. Tem um comentário aqui do M3 Player. Futsal eu só assistia para ver o Falcão. Olha, no masculino, que eu acompanho há mais tempo, eu posso dizer que você pode ligar a TV, você pode assistir o Pito, você pode assistir o Richard do Atlântico, que é o cara da Liga Nacional. Você pode assistir tantos grandes jogadores aí da seleção brasileira, Rodrigo. Enfim, e no feminino, quem é que o M3 Player pode assistir? Tem muita gente boa, fala pra gente aí pra quem tá chegando agora no futsal feminino. É isso mesmo, né? Aqui em quadro a gente pode falar que temos as selecionáveis, né? Chegada forte do Magnus, mas a Giga acabou fazendo a defesa. Luana Moura, né? Jogadora de seleção. Natalinha, Lívia. A gente tem a Cláudia, a Lore, a Pão, que são jogadoras de seleção paraguaia. A equipe do Stein, Camila, que foi destaque da última liga. Tem goleiras excelentes, então, não sai não, acompanha. Pra ver quem são os grandes nomes e assistir um pouquinho essas estrelas desfilarem dentro de quadra. E a pressão tá forte ali aí na sobra de bola. A Jaquinha batendo forte pra boa defesa da Giga. E depois teve um arremate também da Natalinha, levando o perigo contra a meta do Femali. Isso, foi uma grande chance ali. A Giga fez uma defesaça, a pontinha do dedo ali. Boa bola, achou espaço por ali. Pra Betim tentava a descida em velocidade, mas chegou bem. Chegou bem ali a Cláudia Romero pra fazer o corte. Explorando a jogada em velocidade, estamos a 6h50 do encerramento do primeiro tempo de partida CBFS TV e N Sports. Trazendo tudo pra você. Da grande final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. É sangue no olho, canta a torcida. Bola tocada por elevação. Cortou a defesa do tabuão. Ih, rapaz, ficou caído. A Vanessinha tomou no meio das canetas, fez a falta da sequência e vai pintar o primeiro cartão amarelo da grande decisão. Matou o contra-ataque ali, né? Foi uma falta proposital, uma falta pra realmente parar o ataque da equipe do tabuão. Falta bem marcada. Duas faltas cometidas pelo tabuão Magnus, três pela equipe da Femalha até aqui. Sempre importante lembrar que no segundo tempo as faltas marcadas são cumulativas para uma eventual prorrogação. No primeiro tempo não. Chega no intervalo, zera a conta. As faltas da segunda etapa a gente carrega pra prorrogação, se houver prorrogação. Exatamente. A bola tocada no fundo de quadra. Giga tava lá pra fazer a defesa. Bota a bola no chão e sai jogando. Abre pra Índia. Confirmação aí do amarelo para a Vanessinha. Aí a capitãs de portes. Foi desarmada a Luana Moura. Carrega na velocidade. Tentou clarear pro chute. Levou pra linha de fundo. Fez o break. Último toque foi da Luana Moura. Então é só reposição de bola. Pra goleira Giga. Que bota na velocidade. Tem mais contra-golpe da equipe da Femalha. Não tem mais. Recuperação. Já tá botando o tabuão no ataque a Luana Moura. Tentativa no fundo de quadra com a Lore. Tentando chute cruzado. Teve desvio. Escanteio pro tabuão que tá na pressão de novo. Tenta o gol de empate. Pra garantir o título. Sem precisar de prorrogação o time da casa. Lore tabelando. Luana Moura. Recuperação de bola da de portes. Tenta sair na velocidade. Interceptação por ali. Feita pela Natalinha. Arremesso lateral cobrado pela Betim. Aí a Giga. Tentou a bola por elevação. Deu nas costas. Dá. Vanessinha aqui se posicionava pra tentar receber a bola. É bola pro time do Tabuão Magnus. Quando vamos nos aproximando dos cinco minutos finais de bola rolando no primeiro tempo. Tá aí a Flavice. Aventurando pela primeira vez em direção ao ataque. Deu uma bola meio perigosa por ali. A resposta. Opa. Também fiquei com a sensação do toque de mão prontamente flagrado pela arbitragem. Quando a Betim tentava sair jogando. Três faltas para cada lado. Agora depois da marcação da arbitragem e do toque de mão da Natalinha. Falta bem marcada, né? Acabou batendo ali meio que sem querer, mas sem querer também é falta, né? Sem querer também é falta. Aí é doloso, né? Não é culposo. É, isso mesmo. A bola com Vanessinha. Trabalhando lá atrás com a goleira Giga. Agora o Taboão tentando pressionar aí a saída com a Giga. Vanessinha, lado esquerdo. Bateu no corpo da Alana Lenkar. Sobra de bola lá atrás com a Giga. A bola era aqui com a Índia pelo lado esquerdo. Foi direto para fora. O pessoal estava perguntando sobre... Olha, deixa eu ver essa chegada. Veio o Taboão. Bola batida. Giga faz a defesa. Salta a Giga. Porque o chute veio com perigo lá do lado esquerdo. A Cris pediu tempo ali, né? E pediu para jogar num 4-0. Pediu para tirar a pivô de referência. Mas as melhores jogadas do Taboão, as mais perigosas, foram com a pivô de referência, né? Agora teve mais uma oportunidade. A bola entrou na pivô. Acabou tirando ali. Mais um bate. As melhores oportunidades foi quando alguém caiu ali de pivô. E ajeitou para quem vinha batendo. Tem mais pedido de tempo agora. Solicitado por Eder Popiolski, técnico da FEMALI, que está falando. A gente é obrigado para a gente tirar esse... Vendo que a gente perca um contra-ataque ou outro. A gente tem que colocar ela de quinta. Segundo, quando a bola está indo na Giga, a gente tem que fazer os gatos lá para gerar mais espaço para ela. É possível. Quanto mais perto a gente marcando, mais fácil de fazer isso aí. Nós não podemos parar de atacar, porque a gente vai ter que correr para marcar se a gente parar de atacar. Beleza? Escuta, quando eu caio lá no pulo, a menina direita vem para a frente. Vem para a frente. Moçada, perdeu. Bola, tem transição. Dá uma temporizada e o restante corre para trás para depois deixar o adversário. Tá? Fecha primeiro o grupo. Beleza? Vai, gente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E o Eder tá falando ali, vamos continuar insistindo nos contra-ataques, porque tá criando boas oportunidades, por mais que perca um ou outro ali, aproveitar esse espaço que tem nas costas da equipe do Taboão. Menos de cinco minutos para o fim do primeiro tempo do ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra. Lançamento longo da Giga de perna direita, fez o corte por ali. Alore. Vai para o ataque o Femalha Nath Detone se movimentando com a bola lá pelo lado direito. Giga veio de trás, arriscou o chute, mandou a bola com veneno, com efeito, ela foi pela linha de fundo. A Flavie observou a saída pela linha de fundo. Resposta do Taboão, bola tocada nas costas da defesa. Giga sai do gol para defender. Bola do contrapé da Índia, fica de graça, posse de volta para o Taboão, Magnus. Está aí, quadra de defesa, Pão com a perna esquerda, passe por elevação, boa bola para a Jaquinha, tentou o chute, bloqueada pela Nath, ainda ela no fundo de quadra. Tocou atrás com a Pão, Giga bem posicionada, fez a defesa, tenta sair jogando na velocidade o Femalha. Brecou a Índia, abriu para a Vanessinha. Tem espaço para avançar pelo lado esquerdo. Nath, antes da Vanessinha apareceu a Betim, tentou a devolução, mas a defesa do Magnus estava bem postada. Bola longa para a Vanessinha aqui, tentou o desvio de cabeça, ela foi pela linha de fundo. Achou bem ali, né, a Giga achou bem a Vanessinha, a bola foi um pouquinho alta ali, mas a Vanessinha estava livre ali, mais uma vez nas costas da equipe do Taboão. Vem o Taboão de novo, o Femalha jogando sempre, se posicionando aí com todas as jogadoras na quadra de defesa. A tentativa era com a Pão, chegou por baixo, Nath Detune para fazer o corte. Está aí a Nath, no detalhe para você, a bola batida de longe, foi rasteira, foi direto pela linha de fundo, tentativa de Alana Alencar, com a perna direita, a Giga apenas observou a saída. Jogo movimentado, jogo franco, jogo aberto, é final de campeonato, é a grande decisão da Copa do Brasil Feminina de Futsal. No jogo de ida, vitória da equipe visitante, vitória do Taboão Magnus por 5 a 3. Índia tocando no meio com Nath Detune. Essa bola bateu no braço da Pão, vai ser a quarta falta aí para o time do Taboão Magnus. A quarta falta já é, já liga o sinal amarelo aí, porque se aproxima o risco de sofrer cobrança de tiro livre. Isso mesmo, né? A partir da sexta falta, é tiro livre direto. Bombrites, que acabou cometendo a irregularidade flagrada pela arbitragem, 4 faltas cometidas pelo Taboão Magnus. De novo o Giga, avança, toque curto, distribuição de bola, Nath Detune chutou, a bola explodiu no corpo da Lory e foi pela linha de lado. De novo bola lá atrás com a goleira Giga. Avançou, rolou, levantou a cabeça, enfiada de bola no fundo de quadra, bola tá viva ainda, Nath não conseguiu o domínio, Flavio saiu do gol para fazer a defesa. Descida da Lory, aqui pelo lado direito, tenta a resposta o Taboão, procurou no fundo de quadra, chegada de trás, distribuiu a lana para a pancada de perna esquerda que foi desviada e foi pela linha de fundo. Então escanteio para o Taboão Magnus, após a batida da Pão Brites. Pressão do Taboão que tenta ir para o vestiário no intervalo com pelo menos o resultado de empate que lhe daria o título. E já seria suficiente para dar o título para a equipe da casa. Ficou sentindo aí a Vanessinha, né, dando lugar agora para a capitã Giportes. Bola para a Alana, batida de perna direita, teve desvio, bola do Magnus agora pela canhota. Lory já se mexeu por lá para fazer a cobrança. Apareceu de trás, a Lory bateu de perna direita, pegou muito embaixo da bola. Alana, é quem estava nessa bola aí, ela subiu e foi pela linha de fundo. Quem não perde o ânimo e a confiança, a galera na arquibancada, né, está fazendo festa desde antes do apito inicial. Ah, eu vou falar para você que a torcida Sangue no Olho faz festa o tempo todo. Que contra-ataque deu da Femali, Giportes, teve sobra, abertura lá do esquerdo. O Índia tenta ficar com a sobra da bola, a recuperação do Taboão, Magnus, pode encaixar o contra-golpe. Alana, se fechou rapidamente a equipe da Femali. A Sangue no Olho, o Taboão pode estar ganhando, pode estar perdendo, pode ser o que for. Eles cantam do primeiro ao último minuto. Recuperação da Gi, conseguiu o passe pelo meio, rasgou por baixo, chegou com tudo por ali. A Lory para fazer o corte, está aí a torcida, fazendo a festa na arquibancada. A torcida Sangue no Olho do Taboão, Magnus. E é uma torcida que apoia o tempo todo, não é uma torcida que reclama, que xinga, que cobra. É uma torcida que está lá realmente para apoiar a equipe do Taboão. Uma torcida que é exclusiva para o futsal feminino do Taboão, Magnus. E eu quero mandar um abraço, estive lá na final da Liga, ganhei uma camisa da Sangue no Olho, foi bem legal. Então mandar um abraço para todo mundo lá que me recebeu super bem. Batida de perna direita da Alana Giga, estava lá posicionada para fazer a defesa. Olha, tem gente pedindo aqui a Bife, que não entrou na partida ainda, para colocar a Bife aí no pivô do time do Taboão. Seria uma boa alternativa aí para o Taboão, Fernanda? A Bife é uma jogadora, uma boa jogadora, uma jogadora ainda sub-20, está aí ganhando experiência, compou no elenco. Mas não sei se um jogo 1x0 para a Femali é uma boa, uma jogadora que tem se destacado na equipe sub-20. Jogadora de seleção brasileira sub-20, mas a gente tem Natalinha, tem Lívia, pode ser uma opção sim, mas também não é nada demais, ela não tem entrado até agora. E a técnica Cris Souza que está indo pelo caminho oposto, pedindo a jogada sem a referência do pivô. Embora você observou que as melhores jogadas foram jogadas exatamente procurando o pivô. Tentou ser jogando lá pela direita a Índia. E a bola se perdeu pela linha de lado. Este é o segundo jogo, jogo da volta, na ida, vitória do Taboão Magnus. A Femali precisa vencer fora de casa hoje para forçar a prorrogação. Se tiver prorrogação e ela terminar empatada, vamos para os pênaltis. Arranca com a bola dominada por ali, a Natalinha, abertura já pelo lado esquerdo. 30 segundos para zerar o cronômetro, finalzinho de primeiro tempo. Tentativa da bola no meio, a Índia apenas observou. A Pelota se perdendo pela linha de lado. Aí a Giga. Trabalho de bola do Taboão Magnus. Jaquinha estava brigando, mas a Giportes se deu melhor. Levou quase, se essa bola passa a Vanessinha, sai na cara do gol, mas o ataque agora é do Taboão. Jaquinha tentou o chute cruzado, a bola bateu na Índia. No bate e rebate, o último toque foi da jogadora do Magnus. 4 segundos para o final, vai terminar o primeiro tempo. Bola lançada ainda para o ataque da Femali. Vai zerar o cronômetro, terminou. Final do primeiro tempo de partida no jogo da volta, no jogo decisivo da Copa do Brasil de futsal feminino. 0 para o Taboão Magnus. 1 para a Femali, Fernanda Grande. É, jogo muito movimentado, né? Apesar da equipe do Taboão estar em cima, estar pressionando, deixou muitos espaços, né? Nas costas da sua equipe ali, a Femali soube aproveitar, né? A Femali aproveitou bem os contra-ataques, criou grandes oportunidades e está levando a vantagem para o intervalo. Muito bem, intervalo de partida. Nós vamos também para um rápido intervalo na nossa transmissão. Fique ligado, em seguidinha estamos de volta com gols, melhores momentos e o segundo tempo de Taboão Magnus e Femali na grande final da Copa do Brasil de futsal feminino. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Estamos de volta em intervalo de partida. Imagens ao vivo do Ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Até aqui, 0 para o Taboão Magnus, 1 para Femalho no Chapecó. Resultado que leva a partida para a prorrogação Fernanda Grande. Porque no primeiro jogo, a vitória lá em Chapecó foi do Taboão Magnus. Isso mesmo, né? E a galera tá perguntando aqui no chat. Ué, mas 1x0, 5x3, não fica 5x4? Não. Lembrando que não tem saldo de gols. O que vale é pontuação. Pode ser por 1, pode ser por 10. Não tem diferença de saldos. O que vale é pontuação. Uma vitória para cada lado, 3 pontos para cada lado, prorrogação. Vamos curtir, vamos comentar aí os gols do jogo de ida. Femalho saiu na frente, mas o Taboão Magnus acabaria terminando a noite com a vitória. Isso mesmo, a Harinha acabou abrindo o placar aí, né? Com uma batida cruzada ali, ó. Não deu para desir, desir que estava no gol. Rabiscou ali na ala, bateu de biquinho, ó. Cantinho e abriu o placar para a equipe da Femalho. A Betim que marcou os dois primeiros gols da partida, os dois primeiros da equipe da Femalho. Você vê lá no placar, pouco mais de um minuto de bola rolando. E aí, logo depois, na cobrança de falta, jogada ensaiada, outro belo gol da Betim, que é a artilheira desta noite. Até agora, por enquanto, está 1x0 para a Femalho no jogo da volta com o gol justamente da Betim. É, e começou com tudo, né? A equipe da Femalho na primeira partida, você vê ali que menos de 4 minutos de partida, 3 minutos e meio, já estava 2x0. Gol da Betim, novamente, uma jogada muito bem ensaiada, muito bem executada ali. O que levou a equipe da Femalho ao 2x0 logo no comecinho da partida. Aí, agora, começa a reação do Taboão Magnus. Você vê aí a repetição, a falta foi batida pela Giportes. A Nath Detone, que, aliás, o pessoal está falando que está de aniversário hoje a Nath, justamente no dia da grande final. A Nath escorou e a Betim chegou de trás, batendo de perna direita. Agora, começa a reação do Taboão Magnus. Bola chutada com muita força de perna esquerda pela Pão, mandando para o fundo das redes, descontando, colocando o Taboão Magnus de novo no jogo. Bolinha de pivô ali com a Lívia, né? A Lívia fez bem ali, achou a Pão, chegando a Pão, que finaliza muito bem, né? Com a perna canhota ali, achou um espaço entre a giga e a trave e diminuiu o placar. Pão, camisa número 11, fazendo o primeiro do Taboão Magnus no jogo da ida. Agora o gol de empate do Taboão Magnus. A Giga saiu mal e a Jaquinha, oportunista, aproveitou para tomar a bola e tocar para o gol vazio na tentativa de jogo com os pés da goleira Giga. Uma infelicidade ali da Giga, né? A Giga que é ótima goleira, joga muito bem com os pés, teve essa infelicidade aí e deu empate da equipe do Taboão no primeiro jogo. Jaquinha, número 16, toque de cabeça, ainda tocou a bola no meio das pernas da Giga. Dois a dois com doze minutos de bola rolando no primeiro tempo na partida de ida em Chapecó. Primeiro tempo bem movimentado, né? Agora os últimos gols ficaram para a etapa final. E aí a virada com Luana, virada do Taboão Magnus, uma pancada de perna direita da Luana. E mais uma bola, né? Com jogada de pivô ali, entrando na telinha, na telinha ajeitando. E a Luana que tem uma pancada no pé, né? Conseguiu acertar ali e colocou o Taboão na frente do placar. E aí dois gols já com jogada de pivô, né? Você acha que talvez está faltando isso ou poderia se explorar mais na partida de hoje, fazendo uma correlação com o primeiro tempo, Fernanda? Eu gosto, viu? Eu gosto bastante quando o Taboão usa a Natalinha, a Lívia ali de pivô. Elas fazem um pivô de referência muito bem, né? Tem jogadoras rápidas passando e finalizam muito bem também, né? A Pão com a canhota, a Luana Moura com a perna direita ali. E aí o quarto gol do Taboão, Magnus. A bola tocada lá do centro da quadra, gol marcado por Alana com a Giga fora do gol, 4x2 para o Taboão nesse momento. Acabou fazendo o gol Alana ali, mas só para concluir, né? Eu gosto muito da equipe do Taboão usando o pivô de referência, mas por alguma estratégia ali da equipe da Cris Souza, né? Tentando tirar a fixa da equipe da Femali de dentro da área ali. E aí pediu um 4x0, mas tem criado boas oportunidades quando cai alguém ali de pivô. A Rafa estava tentando uma inversão e a Giga estava fora do gol, com a Femali já partindo para cima no segundo tempo de partida. E aí a Luana, ou melhor, a Alana Alencar, número 8, tirou proveito disso. Isso, a Giga estava saindo, né? Estava saindo, deu no contrapé. Uma característica da equipe da Femali, usar bastante a Giga ali. E acabou errando o passe a Rafa e a Alana, que não tem nada a ver com isso. E aí, com jogada já com a goleira linha em quadra, com 2,5 para o fim da partida, voltou para o jogo a Femali, com esse gol marcado aí exatamente pela Betim. Mais um, né? Mais um. Só a Betim marcou pela Femali nas finais até aqui, né? Os três na ida e hoje na volta. Eu sou fã, né? Sou fã dela desde o ano passado, jogou a Liga pela DTB, né? A equipe de Telemacuborba é revelação da equipe da DTB. Joga demais, joga demais. A Harine, né? A Betim, mais conhecida também como Harine. Harine. É, Harine e Betim, bem demais. Eu sou fã. Está jogando muito nessas finais. E aí o jogo ficou emocionante na reta final, 2,5 minutos para o fim, só um gol de diferença no placar. Pressão total da Femali tentando, empate em casa, mas é o Magnus quem acaba balançando a rede. A equipe exposta, jogada de goleiro linha, não tinha ninguém no gol e aí a capitã Luana Moura mandou lá da quadra de defesa para o fundo da rede, com 15 segundos para o final. Ah, mas aí já não tem muito. É o tudo ou nada, né? Sabendo que não tem saldo, né? Está perdendo por um, por um, perder por dois, por três, tem que se arriscar mesmo. Pôs o goleiro linha, foi para cima ali, acabou errando ali, né? Deu a bola de graça para a Luana ali, mas fez bem, né? Tem que ir para cima mesmo porque, lembrando, não tem saldo de gols. Esses foram os gols do jogo de ida em Chapecó Santa Catarina, com a Femali sendo derrotada pelo Taboão Magnus por 5 a 3, como a Femali está vencendo a partida de hoje em Taboão da Serra. Por enquanto, estamos com a decisão caminhando para a prorrogação. Pagins ao vivo agora do ginásio Zé do Feijão e a galera fazendo uma ação aí, mobilizando a torcida também no centro da quadra. É, eu acho que é a equipe sub-20, né? A sub-20 está levando o troféu ali para a sua torcida ver, equipe sub-20 campeã paulista de futsal. São imagens recuperadas exatamente mostrando aí o desfile da delegação da equipe sub-20 do Taboão Magnus, campeã paulista do sub-20, recebendo a saudação da torcida. Vamos ver, eu acho que esse não é da equipe sub-20, hein? A semana teve final de sub-12, sub-14, sub-16. Acredito que essa equipe aí é uma equipe mais nova, tá? Não é equipe sub-20 não. Vou confirmar aqui com o pessoal e já falo. São duas frentes de jogadoras, inclusive, né? Mas legal esse reconhecimento de qualquer forma do pessoal do Taboão Magnus também ao trabalho das meninas das categorias de base. Isso, foram grandes finais, né? Acompanhei um pouco aqui a equipe do Taboão, que tem uma base muito forte, fez grandes jogos contra a equipe do Fênix, né? Futsal feminino ali no Ginásio da Federação, na Penha ali. E foram grandes jogos pra qualquer um que gosta de futsal acompanhar. A Andressa tá nos dizendo aqui que o sub-14, que nós tivemos aí imagens da equipe sub-14 em quadra. Obrigado, Andressa. Isso mesmo, a equipe sub-14 também foi a grande campeã. É, muita gente. Um verdadeiro desfile de equipes de base do Taboão Magnus, mostrando a força deste trabalho também do time que está sediando a grande final da Copa do Brasil de Futsal Feminino, que você curte conosco aqui na CBFS TV e N-Sports. Vamos com os melhores momentos, então, deste primeiro tempo de partida. Até aqui, você vê aí a ação da cobrança de pênalti, mas até aqui temos o placar de zero para o Taboão Magnus, um para a Femali. Melhores momentos na tela do primeiro tempo de partida, Fernanda Grande. É, vai ter muitos melhores momentos, né? Foi um jogo muito movimentado. A equipe da Femali abriu o placar logo no comecinho com esse gol de uma cobrança de falta, né? Teve a cobrança de falta, a Rini ficou livre ali na segunda trave, pôs a bola para dentro e abriu o placar. Sendo que a equipe do Taboão estava em cima, né? Estava ali pressionando o tempo todo. Pressionou a Giga, trabalhou bastante, mas quem abriu o placar mesmo foi a equipe da Femali com esse gol aí da Rini. A Femali ameaçando bastante em jogadas de bola parada, em jogadas de contra-ataque e o Taboão, talvez com mais volume de jogo aí pressionando o tempo inteiro, né? Não parou de pressionar o time do Taboão. Sim, a equipe do Taboão conseguiu boas jogadas ali, né? Levando perigo para a Giga, principalmente com a Luana, essa bola aí que passou bem pertinho da equipe da trave ali. A Lívia estava na segunda trave chegando, chegou um pouquinho atrasada, mas se põe ali o pé. A Giga também trabalhou bastante. Acredito que a equipe da Femali teve as suas oportunidades em jogadas de contra-ataque, principalmente a outra jogada aí. A Nath estava livre, livre, passou pertinho ali, recebeu de costas e está de frente, põe a bola para dentro mais uma vez. Mas foi um jogo bem equilibrado, hein? Bem equilibrado. Vou falar para você que 1x0 para a Femali não é um absurdo. Se tivesse 1x0 para o Taboão também não seria um absurdo. E um empate eu acho que seria o justo para essa primeira etapa da partida. Muito bem, as jogadoras já estão retornando à quadra para o segundo tempo de partida. Dentro de instantes, bola rolando para aquele que pode ser o último tempo da competição. Reta final da temporada de futsal no Brasil em 2023. Última grande final de uma competição adulta, de uma competição feminina do calendário da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Vou falar, a gente estava falando das meninas, né? Da base que estava ali. A equipe sub-12, né? Foi vice-campeã paulista, perdendo para a equipe do Santo André, né? Foi um... uma partida disputada ali no Jornal da Federação. A equipe sub-14 ganhou, né? Do Arbus na final aqui do paulista. E a sub-20 ganhou do Cates. E as meninas na quadra aí fazendo a volta olímpica, né? Promovendo aí a base do Taboão. Taboão Magnus posicionado para o início do segundo tempo. As meninas da Femali retornando também. Tá aí? já postadas em quadra. Pode ser o último tempo de uma competição adulta CBFS na temporada. Se depender da Femali, não será. Porque a Femali quer a vitória para levar para a prorrogação. Não importa o placar. Se der, a Femali vai ter a prorrogação. Vai começar o segundo tempo em Taboão da Serra. Posicionada aí para o toque na bola a Natalinha. O show tem que continuar. dispara o cronômetro. Vamos para os últimos 20 minutos do tempo regulamentar. E talvez da própria partida. Grande final. Jogo da volta. Copa do Brasil de futsal feminino. Por enquanto, Taboão Magnus 0. Femali 1. Você conosco na CBFS TV e na N Sports. Olha a bola invertida na frente da defesa de forma perigosa. Deu sorte nessa aí. A Femali, porque essa bola aí foi um perigo. Luana Moura. Pão está pedindo aqui pelo lado esquerdo. Recebeu. Encarna a marcação da aniversariante Nat. Enquanto o Taboão roda a bola. Movimentou por ali a Pão. Luana Moura. Perna direita. Tabela curta lá pelo setor direito de ataque. A chegada batida de perna esquerda da Lore. Bem posicionada a Giga para fazer a defesa depois do primeiro arremate do segundo tempo. Sobe a marcação. A equipe do Taboão tenta abafar a saída de bola. Deu certo. Vem Taboão. A bola tocada na entrada da área. Bateu no corpo da Nath Detone. Se segura o Femali com uma pressão forte incisiva do Taboão Magnus no começo do segundo tempo de partida. Bola movimentada aí com a goleira Giga. Passe de perna direita. Não conseguiu fazer o domínio a Nath. Apenas reposição para a goleira Flavie lá na quadra de defesa. Participe conosco. Deixe seu comentário para quem vai a sua torcida. Taboão Magnus buscando o quarto título na Copa do Brasil. Femali buscando uma conquista inédita. Chegada do Taboão lá pelo lado direito. A bola foi desviada. Primeiro escanteio da segunda etapa. Pão Brites vai lá para fazer a cobrança. Tentou o toque no interior da área. A bola bateu no corpo da Índia e foi para fora. Escanteio de novo. Bola cobrada. Chute Giga. Pulou a Giga para fazer a defesa na pancada de longe da Luana Moura. Escanteio de novo para o Taboão. E a Luana chamando, querendo o grito da galera para partir para cima e tentar buscar esse gol de empate. Escanteio de novo. A bola chutada. Chute meio mascado. Aí a Giga apenas acompanhou a saída pela linha de fundo. A Igi Portes carrega a bola dominada. Bateu no corpo da Luana Moura. Ganhou o lateral. A Gi pela direita. Nath começa atrás com a goleira Giga. Avança a Giga. Natalinha ameaçou a pressão. Bola curta pelo lado esquerdo com a Índia. Boa bola. Olha o pivô. Vai fazer. A bola está viva ainda. Salva de qualquer maneira. Grande defesa da Flavie. Resposta do Taboão. Bola pelo lado esquerdo. Natalinha para fora. É lá e cá o ataque perigosíssimo da Femali. Virou na sequência um contra-golpe que a Natalinha podia ter batido para o gol. Chutou cruzado de canhota. Mas a bola foi para fora. É, e a Índia perdeu uma grande oportunidade ali, né? Saiu cara a cara com a Flavie. Bateu. Flavie fez uma defesaça e no contra-ataque a Natalinha chegou ali bateu de pé na canhota bateu para fora ali. Mas que jogo, hein? Começou muito movimentada essa segunda etapa da partida. Começou movimentada. É lá e cá. Chances para os dois lados. Vem Taboão de novo. A bola chutada pelo lado direito. Explodiu no corpo. da Giportes que acabou caindo inclusive depois da pancada. Canta a torcida. Luana Moura. Bola bateu de novo no corpo da Giportes. Sobra do Taboão. Que jogada de efeito da Pão. Não completou. Mas veio cheio de estilo. Cheio de marra. Para cima da adversária. Passe por elevação. Fica rondando a área da Femali. O Taboão. Cortou de qualquer maneira a Giportes que está dos dois lados. Ajudando a marcação. Olha o chute de longe. A câmera fechou ali na Nath Detone. E na volta a Pão. Já estava batendo de perna à esquerda. A bola subiu demais e foi para fora. E esse lance da Pão aí, Fernanda? É. Foi para cima ali. Tem uma carretilha em cima da Harini. Não consegui completar. Mas foi um lance de efeito. Eu gosto. Eu gosto de ver. Carretilha também conhecida como Lambreta em alguns lugares do país. Cada lugar chama do seu jeito. mas o que vale é que o lance é bonito. Que jogada. Atenção. Betinho pode chutar. Salva, Flavie! Outra oportunidade para a Femali. A segunda neste tempo final do tempo regulamentar. Agora a Flavie bem posicionada e impediu o segundo gol da Femali. É. Menos de três minutos jogados. E a Femali já ficou duas vezes cara a cara com a Flavie ali, hein? Já poderia até aumentar a dupla cara. Olha a diga. Que intervenção. E deu certo. Vem a Femali de novo. Nath Detone levou para a área. Rasga a Luana por baixo. E depois a Nath acaba cometendo a falta. Mas que chance que perdeu agora de ter uma jogada mais efetiva de ataque que a equipe da Femali e a Nath fez duas faltas em menos de dez segundos e vai pintar cartão amarelo e a segunda falta. Vai levar o amarelo ali. E aí a bola da Harini, né? A Harini foi bem ali por dentro. Poderia ter levado um pouquinho mais. Ter driblado. Escolheu bater. E a Flavie fechou bem ali o ângulo. Duas faltas cometidas pela Femali. Cartão amarelo agora para a Nath Detone. Lembrando que as faltas cometidas no segundo tempo são levadas para a prorrogação. Se houver prorrogação, obviamente. Por enquanto estamos tendo com esta vitória da Femali, já que o Taboão venceu o primeiro jogo. Ficou sentindo ali a Natalinha que tomou essa entrada mais forte da Nath. Ficou atrasada nesse lance aí a Nath Detone. Não foi nem na maldade, né? Acabou chegando atrasada ali. Perdeu o tempo, né? É, fez uma falta forte ali. Acabou levando amarelo, mas não foi desleal. Bola por elevação que a Giga faz a defesa. Sai jogando já com o G Fortes. Tentou a tabela, não chegou a tempo da bola. A Flavija fica com a posse lá atrás. Alana chutou. Giga em dois tempos. Estava bem colocada para fazer a defesa. Chute traiçoeiro da Alana. Fazer gol na Giga chutando dali de trás é difícil, hein? Se não desviar, se não tiver uma bolinha de segunda trave, um bate mais próximo ali. Chegou o Pão, a bola desviada quase que traiu. A Giga foi pela linha de fundo escanteio. E a Pão já está pedindo bater o Giga, faz a defesa, vai, a Nessinha aparece na sequência para fazer o corte. Pressão total do Taboão Magnus nesse momento. Quatro minutos de bola rolando no segundo tempo. Saiu mal a capitã. Bola chutada, cruzada de perna direita, passou na frente do gol e foi para fora. A Giportes exarmada pela Lívia que na sequência já tentou o arremate. Resposta da Femali se mandou, pediu no meio a Betim. E o passe foi errado de presente para Luana Moura. Vem o Taboão Luana encarando a marcação de duas jogadoras depois com a caída por ali a Gi e houve marcação de falta pela arbitragem. Falta bem marcada ali, né? Acabou tendo um toquinho ali por trás que impediu o contra-ataque. Estava saindo, a Lívia acabou fazendo a falta. Primeira falta cometida pelo Taboão Magnus neste segundo tempo. Giga. Oh! Quase que a Gi consegue o desvio. Estava cara a cara com a Flavia. A bola era difícil, não deu para ela. bem o Taboão na resposta. Lívia no comando. Circula no meio ali, Alana Alencar. Cercada por três, ainda Alana. Movimenta a bola, toca atrás. A sobra ali com a Cláudia Romero. E já cedo com menos de cinco minutos de bola rolando, rodando mais uma vez o seu elenco, a técnica Cris Souza. Isso, mexendo bastante, né? E procurando manter o volume, né? Manter essa pressão aí, mantendo as meninas descansadas durante a partida. Giga carrega a bola, se aproxima do círculo central, abriu. Com a Giportes, Giga de novo, já na quadra de ataque, e a Giga tá fora do gol, mas o Taboão não conseguiu tirar proveito dessa situação. Poderia ter batido, né? No gol, batido direto ali, tentou o passe, acabou errando ali, mas Giga tava totalmente fora do gol. Giga, abertura pelo lado esquerdo. Bola aí com a Giportes. Perdeu a bola, recuperação é da Luana. A Lívia acompanha a saída de bola pelo outro lado, passamos dos cinco minutos de bola rolando no segundo tempo. Jogo de volta, grande final da Copa do Brasil de futsal feminino aqui na CBFS TV e N Sports. De novo aparecendo para jogar com os pés a goleira Giga. Avançou, abriu o polirleu, botou na frente, lá pela ala esquerda. Recuperação da Gitoque no meio, Betim fez o break, não teve espaço para batida ainda ela, não tem com quem jogar, toca lá atrás com a goleira Giga. se apresenta de novo como quinta jogadora de linha, arriscou o chute, que chute perigoso, a bola foi para fora, quase que essa bola encontrou o ângulo direito da meta da Flavie. A equipe do Taboão, quando a Giga vem com os pés, desce a linha ali e não está pressionando a Giga. A Giga está livre, livre para finalizar ali em gol. É, o Johnny está dizendo aqui que o Mengão está de férias, nada melhor do que assistir ao grande jogo das meninas pela CBFS TV. no próximo ano tem Brasileiro, Campeonato Brasileiro de Futsal da CBFS, quem sabe o Flamengo do Johnny seja uma das equipes a fazer parte dessa grande competição, nova competição, super novidade da CBFS que vem por aí no nosso calendário. É, na reunião teve muitos clubes, né, de futebol, camisas pesadas participando, né, vamos ver se vai confirmar. Fique atento, fique ligado, inscreva-se no nosso canal, fique atento a todas as novidades do calendário do Futsal Brasileiro, do calendário da Confederação Brasileira de Futebol de Salão para 2024. Abertura de bola pelo lado esquerdo descida por ali com a Lore, ainda ela tentou, chutou a bola contra o corpo da Polirleu. Cláudia Romero veio de trás, tocou de lado. Lore de novo. Se fecha muito bem a equipe do Femali para impedir o ataque do Magnus, que às vezes se obriga a fazer isso aí, arriscar um chute de longe, mas nem sempre é uma chance mais efetiva. A equipe da Femali tem se defendido muito bem ali, dificultando a entrada da equipe do Tabuão, fazendo com que as meninas arrisquem mais de longe, e de longe ali na Giga é difícil. E chegou o Tabuão Magnus, a bola pelo lado direito, mas perdeu tempo por ali. A Alana se reorganizou, a defesa da Femali que sai jogando na boa, a Polirleu não aproveitou a bela enfiada de bola da Vanessinha, então tem mais Tabuão Magnus. aí de volta à quadra a Natalinha. Se mexe pelo meio Alana, Natalinha carregou, sofreu um empurrão ali da Polirleu, falta, e aí já vai ser a terceira falta da Femali com menos da metade do segundo tempo, sempre lembrando que essas faltas são carregadas para a prorrogação caso tenhamos o tempo extra. É, a Irleu reclamou bastante ali, pôs a mão ali, tentando impedir a passagem, a árbitra achou que foi um empurrão, não sei não, normal esse tipo de contato ali. E está aqui o Matheus Irleu, minha irmã disse que sou o pé frio, mas hoje a Femali vai vencer, é a família das jogadoras, o Matheus irmão da Poli. Imagina só, se dá ruim para o time da Femali, aí vai dar crise lá na família Irleu, vão pegar no pé do Matheus aí apontando ele como responsável. Isso é coisa de irmão, né? Coisa de irmão. E tem boa chance agora o Taboão Magnus pelo lado direito. Vem chumbo grosso contra a meta defendida pela Giga, autorizada a cobrança, bola batida, gol! É do Taboão Magnus, Pão Brites de perna esquerda, um chutaço na cobrança de falta, olhou, bateu de canhota, chute rasteiro, passou por todo mundo, não deu para a Giga, a Pão mandou para o fundo da rede, o jogo está empatado, o Taboão Magnus neste momento está conseguindo o bicampeonato consecutivo da competição, o seu quarto título da Copa do Brasil, um Taboão, um Femali, Pão é o nome do gol, Fernanda! Uma falta ali, uma falta que ninguém daria nada, bateu direto ali, bateu de canhota, no meio do gol. Olha, quase, quase a Giga já tem que fazer a defesa na sequência, quase o segundo com a Luna. E acabou passando embaixo da Giga, a gente falando que fazer gol de longe seria difícil ali, acabou falhando, passou por baixo, Barreira estava no lugar certinho ali, não foi um chute tão forte assim, mas não sei se tinha muita gente na frente da Giga ali que acabou não vendo a bola, e a bola entrou. Cresce a torcida do Taboão na arquibancada, está 1x1, está tudo igual, resultado que já serve para o Taboão para conquistar o título, sem depender de prorrogação inclusive. E agora o jogo vai ficar melhor, porque a equipe da Femali vai ter que sair um pouco mais, vai ter que se expor um pouco mais, e a equipe Taboão é uma equipe que é muito rápida, trabalha muito bem essa parte da transição, tanto ofensiva quanto defensiva, vai querer aproveitar os espaços ali, deixa o jogo muito mais aberto. E aqui no chat a torcida do Taboão agradecendo ao Matheus Irleu, irmão da Poli, que o cara entrou e já saiu o gol do Taboão na sequência, que situação, Fernanda. É, o pessoal aqui no chat quer falar para ele sair, desligar a TV, desligar e derrubar o YouTube. Está tudo igual no jogo um para o Taboão, Magnus, um para a equipe da Femali. Flavina, a bola longa, foi lá para o outro lado, foi para a outra goleira, que é a Giga, sai jogando, vai ter que se expor, vai ter que partir para cima agora, a Femali. que bola perigosa na frente da área, Natalinha ficou com a sobra, chegou o Taboão de novo, Luana, tentou clarear para o chute, apareceu por ali, a Betim para fazer o corte, briga muito forte pela bola, falta, e é falta para o Taboão que foi flagrada lá pela meia direita. Fiquei com dúvida, não sei não, para mim ela pisou na bola, vamos ver se tem o replay. Sim? Acho que não. Não, o pezinho da Harini ali, no pé de apoio, no primeiro momento, achei que ela tinha pisado na bola, mas agora no replay, pareceu mesmo, ela estava com a bola dominada ali, foi o pé de apoio que acabou levantando. E é a quarta falta para a equipe da Femali, a quarta falta cometida pela Femali, e quase no mesmo lugar de onde saiu o gol, agora a bola foi rolada, e o chute de perna direita da Luana, que insiste de novo, tenta a Luana, na entrada da área, ainda ela vai pintar, gol! É do Taboão Magnus! Luana Moura, capitã, na jogada que nasceu, no mesmo ponto inicial do primeiro gol, a Luana brigou muito pela bola, passou por um, passou por dois, driblou com uma perna, bateu pela outra, que golaço para virar o jogo, para botar o Taboão Magnus na frente, dá dois para o Taboão, um para a Femali, pode até ser gol do título, Luana Moura, capitã, o nome do gol, Fernanda! E agora o Biquinho de perna, menos dois gols, para manter vivo o sonho do título inédito na Copa do Brasil de Futsal Feminino! E a Luana, que com esse gol aumenta a vantagem na artilharia da Copa do Brasil, hein? A Luana estava com nove gols, artilheira isolada, e agora fez o seu décimo gol na competição! Vai ter que correr atrás do prejuízo agora a Femali! Está aí a Giga, já se adiantando! Olhe com a bola, tentando a jogada lá pelo lado esquerdo, olha o desarme, descida do Taboão, a jogada é perigosa, estou aqui no meio, a Natalinha pode marcar, desarmada na hora H! Pela defesa do time da Femali! Desarme providencial, quando vamos nos aproximando da metade, do segundo tempo de partida! Tem mais Taboão, Luana! A entrada da área, já arredondou de lado, cresceu no jogo time do Taboão! Abertura de bola da Natalinha para Luana, lá pelo lado direito! O que precisa fazer agora a Femali, para voltar a ter a vantagem no marcador, que foi-se embora quase num piscar de olhos, Fernanda Grande! É, e sentiu um pouquinho, a equipe da Femali estava marcando muito bem ali, estava criando algumas oportunidades no contra-ataque, depois que saiu o primeiro gol ali, não conseguiu passar ao meio da quadra, estavam errando alguns passos, tendo bastante dificuldade de achar o espaço vazio, como estava sendo feito na primeira etapa da partida. Bola tocada para a entrada da área, cortou de qualquer maneira a defesa da Femali. A equipe da Femali agora tem que procurar ficar um pouquinho mais com a bola, né? Construir um pouquinho mais, porque a equipe do Taboão agora vai escolher, né? A hora de atacar ou não. E tem ataque da Femali lá pelo lado esquerdo, a bola tocada, Flavie bem posicionada para fazer a defesa. E tem ataque do Taboão, abertura pelo lado esquerdo, quase, quase sai o terceiro do Taboão, Nath Detone estava ali para fazer o desarme. Contra-ataque muito rápido agora do Taboão, Fernanda. Sim, ataque do Taboão muito rápido ali, que aproveita os contra-ataques, né? A equipe da Femali vai ter que se expor. A equipe do Taboão é uma equipe muito rápida, né? Que tem boas transições, tanto defensiva quanto ofensiva. Acha muito bem o espaço. E vou falar para você, se ver na desvantagem, né? Como contra uma equipe do Taboão é difícil, né? Porque tem um elenco recheado, aí um elenco muito bom. Não que o elenco da equipe da Femali não seja, né? Tem ótimas atletas, mas não tem as trocas, né? Que a equipe do Taboão tem. A equipe, a Cris tem a vantagem. Chegou a bola batida, que defesaça para o gol. Gol! É da Femali! Índia na sobra de bola, depois da defesa da Flavie. Estava bem posicionada a Índia. A Giga foi para o ataque. A Betinho chutou. A Flavie defendeu. A Índia mandou para o fundo da rede, sobrando o faro de gol. Está tudo igual. Dois Taboão, dois Femali. Índia é o nome do gol, Fernanda! É, e mais uma vez ali com a Harini, né? Harini que bateu, bateu bem ali. A Flavie deu o rebote, acabou espalmando ali para o meio da área. E a Índia, bem posicionada, pôs a bola ali para dentro. E a resposta foi rápida, né? Está dois a dois. Dá um ânimo aí para a equipe da Femali correr atrás aí do resultado. De repente, conseguir levar o jogo para a prorrogação. Mas é, é difícil, hein? Contra uma equipe do Taboão, que tem grandes jogadoras aí. Mas a equipe da Femali não se entrega, hein? A equipe da Femali está o tempo todo em cima. E querendo sim, levar esse jogo para a prorrogação. Que grande decisão, que grande segundo tempo. Está tudo igual, este resultado serve ao Taboão Magnus. E a Índia vai sendo aí a primeira jogadora da Femali, além da Betim, da Harini, a marcar um gol nesta grande decisão. Tudo em aberto, nove minutos para zerar o cronômetro no tempo regulamentar. E tem muito jogo ainda pela frente, hein? Nove minutos, tudo pode acontecer. Está aí a Giga, pressão na saída de bola da Femali pelo Magnus. Que grande bola! Flavio estava esperta, porque a Polirleu estava ali fazendo desarme, saindo cara a cara com a goleirona que se adiantou. É, e a equipe da Femali tem ocupado, né, esse espaço ali pelo meio. A Cris já tinha pedido um tempo, falado sobre isso no tempo técnico, da primeira etapa da partida, se movimenta ali pelo meio, consegue algumas tabelas que gera perigo ali para a equipe do Taboão. Giportes encontrou bola com a Poli pelo lado esquerdo, bateu Flavio, bem posicionada, estava ali para fazer a defesa. Escanteio para a Femali. Vai para cima também, não se intimidou. Com a virada que sofreu, a Femali já buscou o empate e continua pressionando. Está aí a Giga, recebeu. centro de quadra ainda ela, carregou a bola dominada, abriu para a Índia, o chute, a bola não teve desvio, foi direto pela linha de fundo, é só reposição para a goleira Flavio. É, a equipe da Femali acabou tomando os dois gols bem rápido ali, né, na volta da primeira etapa da partida, do intervalo, achei que sentiu um pouquinho ali, não estava conseguindo ficar com a bola, mas, rapidinho, conseguiu achar ali com a Harine, a Giga, jogador experiente, saindo bastante do gol, usando bastante ali os pés para criar uma jogadora a mais, dando grandes oportunidades aí e com esse empate deu moral de novo e pôs a Femali no jogo. Estamos juntos pela CBFS TV e N Sports, eu sou Jefferson Kern, estou com Fernanda Grande e você, estamos juntos nesta grande decisão, jogo de volta da Copa do Brasil feminina de futsal. Giga tentou enfiada de bola, interceptada no meio do caminho. Se manda a Jaquinha, carrega a bola dominada, recuperação por parte da Betim, auxiliando também o sistema defensivo, arranca com a bola dominada, de novo, ela, batida, ela ia para fora, mas a Flavie estava lá para conferir, escanteio para a Femali, que não desiste. Tem de novo a oportunidade, Poli lá do esquerdo, deu atrás com a Giga, de novo com a Poli, G pediu ali pelo meio. A bola é para ela, bom toque, ainda a capitã procurou a bola no fundo, vai pintar na trave! O gol estava aberto e a Betim bateu na trave, era o gol da virada da Femali! E que jogada da equipe da Femali, boa triangulação ali, a Luana tentou tirar o passe da Giga, achou um passe de calcanhar, com muita tranquilidade, achou o fundo, e a Harini livre, livre, entrando ali próximo da marca do pênalti, foi tirada a Flavie, tirou muito, bateu na trave, mas com muita tranquilidade, a equipe da Femali, criou uma grande oportunidade. Sete minutos para zerar o cronômetro, está dois a dois, a Femali tem que ficar de olho também no placar de faltas, já cometeu quatro faltas a Femali, apenas duas faltas cometidas pelo Taboão Magnus até aqui. Luana lançamento, o Giga saiu lá, meio que deu um pontapé na bola, mas conseguiu cortar o perigo pela linha de lado. Contagem regressiva para o fim do tempo regulamentar, por enquanto, vai sendo o fim da competição o fim da temporada, por enquanto o Magnus vai unificando a Copa do Brasil, no masculino Magnus Sorocaba, foi o campeão da Copa do Brasil da CBFS, no feminino o Taboão Magnus, é quem vai levando a taça para casa. Vem a Flavia, arranca com a bola dominada, foi para o ataque, a bola chutada, está viva, quase, quase que na sobra, Jaquinha mete para o fundo do gol, que a Giga estava saindo. Entrou a Desi no gol do Taboão, hein? Ah, muito bem, a Desi que estava indicada para começar a partida, é quem está defendendo a meta agora. O pessoal até estava perguntando, são várias competições, é bom esclarecer isso também, né, Fernanda? Porque a Copa do Brasil não é a mesma coisa que a Taça Brasil, por exemplo, que é outra competição outorgada pela CBFS. Não, são competições diferentes, com formatos diferentes, apesar de ser organizada pela CBFS, a equipe, a competição da Taça Brasil é uma semana, joga ali com grupos, enquanto a Copa do Brasil, são chaveamentos, né, começa ali pelas oitavas, os principais, as principais equipes de cada estado, acaba compondo aí a Copa do Brasil. Cada time jogando na sua casa, partidas de ida e volta, a Taça Brasil, por exemplo, tem uma cidade-sede, em que todos os jogos acontecem lá, são competições distintas. Isso mesmo. Vem a Femali, correndo contra o tempo, precisa de mais um gol para forçar a prorrogação. Já que a vitória no jogo de ida foi do Taboão, Magnus. O giro no meio, quase, quase, que a Rafa enfia essa bola, que estava sendo desviada lá perto do gol. É, a equipe do Taboão está com um pouquinho de dificuldade, né, de marcar essa bola quando a Giga sai com os pés ali, está criando boas oportunidades com a Giga ali, a equipe da Femali. Lançamento longo, tentando bolas longas agora, o alvo era a Rafa, mas não deu de novo para concluir a jogada. Já está na hora de pintar a goleiro linha pelo lado da Femali, ou, Fê? Eu acho que dá para esperar mais um pouquinho, né, a Giga tem saído bem com os pés ali, né, criando grandes oportunidades. Bom ataque da Femali, a bola chutada, quase, quase, que essa bola vai para o gol desse, estava bem colocada para fazer a defesa. Resposta do Taboão, bola, com a Nath Detoni já fazendo desarme, arrancando com a bola dominada, o último toque foi dela, apenas a reposição, para a goleira Desi. É, a bola batida ali, pela Francine, né, bateu ali na trave, quase pega na, na Desi, e acaba entrando, mas Desi ficou ali, com a bola nas mãos, acabou recompondo ali para a sua equipe. As orientações da técnica Cris Souza, ninguém pediu tempo técnico ainda, neste segundo tempo de partida. Clima de tensão nos últimos minutos, pelo menos do tempo regulamentar da Copa do Brasil, feminina de futsal. Jogo terminando assim, o Taboão fica com o título, hein? Temale precisa fazer mais um gol, para poder levar o jogo à prorrogação. Está aí a goleira Desi, fazendo a reposição de bola, vamos para os últimos cinco minutos de bola, rolando no tempo regulamentar. Recuperação ali da Vanessinha, tocando pela linha de lado. Está tudo igual, Pão e Luana Moura marcaram para o Taboão, Betim e também a Índia marcaram para a Femali. Desi, passe pelo meio, boa bola, Jaquinha bateu, bateu sem força, mas a Giga deu rebote, quase, quase que essa bola vai para o gol. Cláudia Romero, estava ali no rebote, e por pouco não marcou o terceiro do Taboão. Enquadra aí também a Drica, camisa número 10 pela equipe. Da casa. Desi, experimentou o chute, sobra do Taboão, que pancada, a bola foi pela linha de fundo, seria um golaço da Pão, de novo ela com a perna esquerda. Que pancada da Pão, a perna esquerda da Pão, é um perigo, Fernanda. Olha a saída errada, a Giga estava por ali, para consertar o erro da defesa. É, a Pão põe com a perna esquerda, e a Luana Moura com a direita ali, sempre leva o perigo, as duas finalizam muito, de média e longa distância, tem uma pancada ali no pé, então essas bolas que sobram aí, sobrar para elas, não tenha dúvida, vai pancada para o gol. Giga se arriscando na tabela, no centro da quadra. A bola saiu pela linha de lado, pelo que eu entendi, é a marcação da arbitragem, não? Ah não, acho que foi o uso, o uso equivocado aí, da goleira. Não tinha tocado na adversária, antes de voltar para a goleira, será que foi isso? Acredito que sim, usou a goleira ali, antes do meio, não pode, a goleira só fica livre para receber. Chegou a bola batida, a Giga faz a defesa, olha a Pão, a Giga de novo, salvando a Femali, tentou meter a bola no gol aberto, a Desi estava saindo do gol, a Giga acabou mandando pela linha de fundo. É, ali no meio foi isso mesmo, tá? A gente viu o replay aqui, a Giga recebeu a bola antes do meio, que não é permitido pela regra do jogo. Sentindo aí a capitã de porte, os momentos finais de partida, no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. Tá tudo igual, mas, a igualdade no placar favorece o Taboão Magnus, que tá conquistando o segundo título consecutivo na Copa do Brasil, o quarto da sua história. Vem a Índia, desarmada pela capitã Luana Moura, vai para o ataque, vai para o tudo ou nada o Femali. Polício movimentando pelo meio, tá aí a Giga, por enquanto nada de goleiro linha na Femali. E a bola foi lançada para o ataque, quase que a Natalinha fica com a sobra, a Giga apareceu por lá para fazer o corte. É, agora com três minutos e meio, acho que já tá na hora aí, né, de colocar a goleira linha, tentar levar esse jogo aí, para o tudo ou nada. E vem goleira linha aí, já tem atleta, vamos ver quem é, a Rafa, a Rafa, número quatro. Vai ter jogada da goleira linha, na Femali, que precisa do gol. Recuperação de bola do Taboão lá pelo lado direito, a bola saiu pela linha de lado, só remesso lateral. Canta a torcida na arquibancada, tá fazendo contagem regressiva. A torcida do Taboão Magnus, para comemorar mais um título. E a torcida canta, empurrando aí, tentando manter o jogo aí, com a vantagem para o Taboão. A Rafa tá ali na beira da quadra, esperando, para entrar aí com a camisa da goleira linha. Puli tava lá na briga pela bola, que foi tocada pela linha de lado. Estamos a três minutos do final do tempo regulamentar. E a Flavie voltando para a meta, para ficar debaixo das traves do Taboão. A Flavie é a goleira que defende, né? A questão do goleiro linha ali, normalmente as equipes têm um quarteto, não, um quinteto, né? Que é o que defende ou o que ataca. O goleiro linha. Giportes tocando lateralmente com a Rafa. A bola tá aqui na primeira linha. Poliirlão circulou pelo meio, tentando confundir aí a organização defensiva do Taboão. Tá aí a Gi, abertura para a Rafa lá do direito. Bateu, a bola explodiu no corpo da Jaquinha. Se esforça a capitã aqui atrás para evitar a saída. Carrega a bola dominada Giportes. Menos de dois minutos e meio para zerar o cronômetro. Índia, abertura lá do esquerdo. Betim, balançou para a Índia de novo. Poli, Índia. Saiu a marcação. Ah, Rafa tá aparecendo agora lá pelo lado esquerdo, circulando a goleira linha. Olha a Poli, teve oportunidade de bater, a bola tá viva. E a Desi fez a defesa, a Flavie, na verdade, fez a defesa. Tem contra-golpe. Chegou forte o Taboão, vai pintar. Gol! 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 É do Taboão Magnus! Jaquinha na oportunidade. Depois da jogada de goleira linha da Femali, que tava partindo pra cima, tudo começou com a defesa da Flavie lá atrás. A jogada em velocidade. Luana, Natalinha, Jaquinha. Ah, Rafa, que era goleira linha, ainda estava em quadro e não conseguiu defender. Menos de dois minutos pro final. O Taboão tá fazendo três a dois na Femali. Jaquinha é o nome do gol, Fernanda! É, a Flavie foi bem demais ali, né? Cresceu, conseguiu armar o contra-ataque. Repôs rápido demais. Não deu tempo de voltar a giga pro gol. E aí a Rafa, né? Que não é goleira de ofício ali, ainda tentou defender. Mas a Natalinha deixou a Jaquinha na cara do gol ali, com aquela pisadinha de calcanhar, ó. E foi bem demais a equipe do Taboão nesse contra-ataque. Se tiver desmarcado, é chute a gol pra cima do atrado, chute a gol. Se é marcado, é pé quebrado pra... E o Eder tá confiante, né? Tá pedindo aí o ânimo pras meninas também. Faltando agora, tem que dar esse ânimo mesmo, deixar as meninas ligadas, confiantes, acreditando no resultado positivo. Olhando um pouquinho ali a questão do goleiro Linha, da equipe da Femalha ali, apesar de movimentar bem ali, falta um pé canhoto, né? A jogadora ali do lado da ala direita, tinha que ter um pé canhoto ali pra bater por dentro ali, pra fazer um passe de segunda trave. Quando chega na perna direita ali, demora um pouquinho e aí a equipe do Taboão consegue se recompor. Um e cinquenta e quatro pra zerar o cronômetro. É tudo ou nada agora pra Femalha, que vai precisar da virada pra forçar a prorrogação. Acredita, não se entrega a Femalha. Taboão tá se preparando pra tentar conquistar mais um título. Bola em jogo mais uma vez. Vem a Femalha, vem com tudo pra cima. Todo mundo na quadra de ataque. Nath, esse é a Gi, pisou na bola. Batida veio de trás da Rafa com perigo de perna direita. A Flavia observou a saída da bola. Um e quarenta e quatro pra zerar voltando aí a goleira Giga. De Portes apareceu por ali para fazer o corte. Olha a sobra de bola. Bola foi muito longa. Ah, Jaquinha não conseguiu. Tirar proveito da jogada. Um e trinta e cinco pra zerar o cronômetro. Um drama no final de jogo. Taboão, Magnus. Com a torcida, já comemorando da arquibancada. A Femalha não se entrega, é valente, não desiste. Bola com a Gi. Se atrapalhou, mas conseguiu ainda o chute. Flavita vai lá para fazer a defesa. Importante defesa depois da tentativa de ataque com a Gi Portes. Bola lançada para o ataque. Era a Rafa ainda no gol. A Giga não tinha voltado. E a Rafa conseguiu neutralizar. O ataque com a Luana. É, se a bola sobra ali na mão da Flavie, é contra-ataque com certeza. Flavie tem uma boa visão, uma boa reposição. Liga rápido ali com o seu ataque. Vamos para o minuto final. Gi Portes bateu perigosamente. A bola se perdeu pela linha de fundo. Aparecendo a Gi com perigo duas vezes nesse finalzinho. Minuto final de partida. Contagem regressiva tem só 50 e poucos segundos de bola rolando. Antes de zerar o cronômetro no tempo regulamentar. Tá bom, tá. Só pelo final do jogo. A Femali tá tentando buscar a virada. Quem sabe o empate agora. Jogada perigosa. O desarme da Índia quando ela tava preparada pra chutar pro gol. E foi a Pão que já balançou a rede num desarme providencial agora, Fernanda. É, a Pão que fez o desarme e já desabou ali, né? Me parece cãibra. Mas conseguiu se recuperar ali, ó. Foi bem, foi rápida. Porque a Índia tava cara a cara ali com a Flavie e a Rafa chegando na segunda trave, hein? Mais uma grande oportunidade. 44 segundos para zerar o cronômetro. Taboão venceu o primeiro jogo por 5x3. Tá vencendo por 3x2. A Femali busca o empate e busca a virada. 44 segundos pode ser uma Babilônia de tempo em jogo de futsal. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Saindo aí a Pão, autora do primeiro gol. Do Taboão Magnus. Nesta noite de terça-feira. Giportes abriu com a Nath. De novo a G. Pisou. Rafa veio de trás. Encontrou espaço. De novo a G. Com a Rafa. Índia pediu. Recebeu o lado esquerdo. Circulou por lá. Betim. Giportes de novo. Fechadinho o time do Magnus nesse momento. Menos de 30 segundos de bola rolando no tempo regulamentar. Perdeu o tempo da bola. A Giportes. Vem ela de novo com a bola dominada. Tocou de lado. O chute pro gol. Escancarado pra fora. Quase, quase sai o quarto do Taboão Magnus. 13 segundos pra terminar o jogo. Taboão Magnus muito perto do título. Sai jogando a Femali. O torcedor agitado na arquibancada. Uma bola difícil aqui pra Nath. Menos de 5 segundos. A bola se perdeu pela linha de fundo. E vai ser escanteio ainda pro Taboão Magnus. Vai soltar o grito de campeão. Quase que a bola foi metida pro gol. Ela acabou se perdendo pela linha de fundo. Um segundo vai acabar em Taboão da Serra. O Taboão vai conquistar o seu quarto título da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Termina o jogo em Taboão da Serra. O Taboão Magnus conquista o segundo título seguido. Conquista o quarto da sua história. O Taboão Magnus é o grande campeão da Copa do Brasil Feminina de Futsal. É o Fernanda Grande. É, o Taboão é o bicampeão da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Um jogo muito disputado que engrandece e valoriza ainda mais essa conquista da equipe do Taboão. A Femali foi gigante, né? Dentro das suas limitações aí, foi gigante. Dificultou muito. Complicou o jogo. Fez uma grande partida. Mas não teve jeito, né? A equipe do Taboão, com toda a sua estrutura, com o seu elenco, deixou o título em casa. Título para o Taboão Magnus. Três para a equipe da casa, dois para a Femali. Duas vitórias nos dois jogos decisivos. E aí, os gols da partida com a Femali abrindo o placar ainda na primeira etapa. E a virada do Taboão Magnus no segundo tempo de partida, Fernanda. É, a equipe do Taboão conseguiu a virada logo no comecinho da segunda etapa. A Femali não se entregou, né? Foi para cima, conseguiu o empate. E aí, depois, acabou tomando o terceiro gol ali. Foi para o goleiro linha. Foi um jogo difícil, mas vendeu caro, hein? Esse título, a equipe da Femali. Equipe muito bem treinada pelo Eder Pupowski. Mas a equipe do Taboão levou o título merecidamente. É, a Femali está de parabéns. Fez uma grande partida. Fica com o vice-campeonato de cabeça erguida. Fez uma grande competição, né? Exato, exato. Tirou um dos grandes favoritos, que foi a equipe do Stein Cascavela. Ali nas quartas de finais. Chegou a grande final contra a equipe do Taboão. Fez dois grandes jogos, né? Jogão muito disputado, com grandes oportunidades. Poderia ter levado esse jogo para a prorrogação tranquilamente. Teve ali as dificuldades. Ficou mais defendendo ali, mas foi muito bem no que se propôs a fazer. O cumprimento das atletas ao final da partida. Daqui a pouquinho vamos ouvir as jogadoras. Vamos ouvir aí a Betim pelo lado da Femali e a Luana, pelo lado do Taboão Magnus. Betim, que para mim, pela equipe da Femali, foi sensacional. Fez uma partidaça. Na verdade, fez duas partidaças, né? Nas duas, nos dois jogos finais. Foi bem demais. É a Harine Betim, destaque da equipe nas finais e em toda a competição. Um dos grandes nomes da equipe da Femali e o Nochapecó, que fica com o vice-campeonato. A festa da torcida no ginásio Zé do Feijão. O bicampeonato consecutivo tetracampeonato na Copa do Brasil para o Taboão Magnus. E as equipes do Magnus, vencendo as duas edições da Copa do Brasil de Futsal Adulto, da CBFS. O Magnus Sorocaba vencendo no masculino. O Taboão Magnus vencendo no feminino. Está aí a Betim falando pelo lado do time da Femali. Fernanda. Boa noite, Betim. Sou Fernanda Grande, estou aqui. Primeiro para te dar os parabéns, dizer que eu sou sua fã. Você joga demais, te acompanho desde a TTB. É muito bom te ver na quadra. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa entrega que a sua equipe teve nos dois jogos. Foi um vice-campeonato, mas foi um vice-campeonato muito disputado. Que venderam caro aí para a equipe do Taboão. Uma competição que foi muito gigante. A equipe da Femali tirou um dos favoritos nas quartas de finais do Stey. E complicou aí a vida do Taboão. E podia ter levado esse jogo para a prorrogação. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa campanha aí. O quanto foi gigante esse vice-campeonato para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, Fer, pelas palavras e de carinho. É um momento que a gente não fica muito feliz, mas a gente não pode apagar tudo que o Femali construiu desde fevereiro que a gente se apresentou para a gente construir isso. Quando a gente formou o time lá no começo do ano, a gente sabia que podia fazer um time competitivo para bater com os grandes. A gente queria bater ali com todos os times do Brasil, tanto na Liga quanto na Copa do Brasil. A gente sabia que o caminho seria fácil e a gente se preparou para isso. Mesmo hoje sendo um dia triste, é muita felicidade pelo que a gente foi fazendo, pelo que a gente foi construindo. A Femali fazia alguns anos que não estava chegando em algumas competições. Esse ano, das sete competições que a gente participou, a gente chegou em seis. Então, é de se glorificar, de se parabenizar a esse elenco. A gente sabe a qualidade da equipe do Tabuão e, infelizmente, nós não fizemos o nosso dever de casa. A gente veio aqui para correr atrás dela, mas eu acho que isso não apaga o que a gente vem construindo. Não, não apaga mesmo o que vocês vêm construindo. Foi o que você falou, vocês colocaram a Femali de novo ali entre os grandes. no cenário nacional, fizeram uma grande liga. Teve aí nas finais de muitas competições, então a gente só tem que parabenizar. E, como você disse, a gente fica, quando está atleta dentro de quadro, fica triste porque perdeu. Mas eu vou falar para você que foi um vice-campeonato e é uma conquista, né? A forma que vocês fizeram essa final, né? Então, parabéns, não só para você, mas para toda a equipe. E você em especial, que para mim foi o destaque da equipe da Femali nos dois jogos das finais. Parabéns. Obrigada. Está aí a Betim e vamos ter, em seguidinha, a Luana Moura, capitã do Taboão Magnus. Falando pela equipe da casa, pela equipe campeã, mais uma vez, da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Em seguidinha, vamos curtir a premiação aqui também pela CBFS TV e N Sports. Com as campeãs comemorando em casa, diante da sua torcida, mais esse título. Já está se posicionando por aí a Luana. Vamos colocar na tela aí a Luana Moura, marcou o gol hoje, capitã da equipe do Taboão Magnus. Está aí a Luana Moura, Fernanda. Boa noite, Lu, Fernanda, aqui, né? Mais uma vez, um prazer te acompanhar. Está vendo você em quadra, para mim é bom demais, sou sua fã. E eu queria perguntar para você, né, da onde vem toda essa tranquilidade para sair perdendo, né, nos dois jogos e continuar pressionando, continuar em cima, continuar tranquilas para conseguir reverter aí o placar e conseguir o bicampeonato para o Taboão. Boa noite a todos, Fê. Prazer imenso estar aqui com vocês. Cara, um dia inesquecível para todo mundo. A gente sabe o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente se dedicou. Última semana de treino, o último jogo de 2023 na final, grande final por, né, Femali, grande história do nosso futsal feminino, fez um grande jogo. Mas graças a Deus hoje a gente acabou começando mal. Mas é fruto de muita dedicação, de muito trabalho da Cris, pegando sempre no nosso pé, então... É campeão! É campeão! Ih, tetra, viu? É, eu ia falar agora. Mata e quatro! Tetra campeão, graças a Deus, estamos muito felizes. Agora é comemorar, agora é férias, a gente está muito feliz aqui. Agora é festejar mesmo. E dizer para quem está de casa, só não vale copiar, viu? Porque a Juliette tem que fazer alguma coisinha a mais para chamar atenção. Então assiste bem aí de casa e vamos comemorar muito, porque a gente merece, a gente trabalhou muito. E eu também quero dedicar o meu gol para o meu primo, para a minha família, a Moura, que passou por um momento muito difícil. Infelizmente o mundo tem muita maldade, mas graças a Deus tenho certeza que todo mundo que está ajudando a minha família na vaquinha aí. Vamos crescer junto e vamos sair dessa tristeza aí, que hoje é dia de felicidade. Estou muito feliz por esse momento e agora é comemorar e agradecer a Deus. Obrigadão, viu gente? Vai comemorar então, porque vocês merecem e merecem muito. Vai comemorar, parabéns Lu. Valeu. Vai Taboão, vambora. Está aí a Luana, Luana Moura, capitã do Taboão e vamos de imediato para a premiação. Com o palco já sendo montado aí na quadra do Ginásio Zé do Feijão. Vamos começar aí com a premiação da arbitragem da grande final. Equipe de arbitragem toda feminina formada pela Ellen, pela Juliana, pela Thalita, pela Fabiana e pela Daiane. Que vão receber as suas medalhas. Grande jogo para ser o desfecho de uma grande competição, Fernanda. Mantendo o nível lá em cima, ao longo de toda essa Copa do Brasil feminina. Ah sim, grande jogo, né? A gente, quem acompanha, né? Quem acompanha as principais competições nacionais, a gente vê o quanto o nosso futsal feminino está evoluindo, né? O quanto os jogos estão sendo emocionantes. O quanto as nossas atletas têm mostrado a qualidade que tem. A gente se fala muito do Taboão, muito do Stein, mas a gente está tendo aí grandes equipes, como a gente viu hoje a Femali, né? A Femali nesses dois jogos das finais foi bem demais. O Serk, o CDB, né? A equipe que jogou a semifinal, quando está bom, também fez grandes jogos. Conseguiu um empate ali na semifinal. Foi muito bem também. Então é muito bom ver o nosso futsal feminino, né? As equipes do Brasil evoluindo e deixando os campeonatos cada vez mais competitivos. Márcia Marico, da CBFS, premiando o quinteto de arbitragem todo feminino da final da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Quinteto comandado pela Ellen Groskopf e pela Juliane Caroline de Ângelo. Aí um justo reconhecimento também ao trabalho da arbitragem. E a Márcia Marico também ganhando a sua medalha pelo trabalho efetuado na Confederação Brasileira. E ali a gente tem o mascote, né? Da Magnus, o cachorrão ali, que está em todas, né? Quando tem Magnus em quadra, ele está lá. É, fiquei sabendo hoje que é um Bernese. Não tinha me atentado nesse detalhe. Mas um colega aqui da N Sports, mais atento, trouxe esse detalhe que não pode faltar. Eu adoro cachorro, mas eu não tinha me dado conta disso, juro. Minha mãe teve um Bernese, é lindo demais. Maravilhoso. Vamos com a premiação em seguidinha da artilheira da Copa do Brasil de Futsal Feminino. E a artilheira nada mais, nada menos que a Robozona, hein? Dez gols na competição. Dez gols em oito jogos. Vai aparecer aí Gustavo Garcia da CBFS para a entrega da premiação da artilheira da Copa do Brasil. A Luana Moura, balançando a rede, inclusive, no último e decisivo jogo da competição. E foi um golaço, né? Um bonito gol. Pegou ali uma bola que rebateu, puxou para a esquerda ali, driblou de biquinho e colocou o tabuão na frente, dois a um, né? A artilheira campeã, Luana Moura, recebendo aí do Gustavo Garcia, o troféu pela artilharia da Copa do Brasil Feminina de Futsal da CBFS. Já tá com óculos ali, cheia de estilo. Tá pronta pra festa. É, o Juliette rola solto nas comemorações aí do tabuão. Vamos, em seguidinha, com a entrega das medalhas do vice-campeonato da Copa do Brasil de Futsal Feminino para as atletas da Femali que estão aí se posicionando. Vem aí o Osmar Saidelis, que é vice-presidente da Federação Paranaense, Henrique Barbosa da CBFS, Gabriel Aguilar também da CBFS, para a entrega das medalhas às jogadoras da Femali. Que tem que sair de cabeça erguida desta decisão e desta Copa do Brasil porque fizeram um trabalho incrível. É, o pessoal tem... é cultura, né? Só falado de quem foi campeão e desvaloriza o vice-campeonato, mas é uma conquista, né? É uma conquista o vice-campeonato. Deixou muita gente pra trás até chegar lá. E foi gigante, foi gigante, foi bem demais. Dificultou muito a vida do tabuão nas duas partidas, fez um grande jogo hoje e apesar, como a Harine falou, um dia triste por não ter a vitória, é uma conquista sim e tem que ser comemorada. Tem que ser comemorada, tem que ser enaltecida, aí as medalhas para as atletas vice-campeãs da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Quem você destacaria das atletas da Femali nesta campanha na Copa do Brasil? A Harine, né? Harine, que foi destaque da partida aí pela equipe da Femali, fez uma grande competição, fez dois grandes jogos na finais. E a goleira, né? A Giga, que cata demais, joga muito ali embaixo das traves. É difícil fazer gol nessa mulher, hein? E ainda por cima, joga com os pés. Tá aí medalha também para o técnico Eder Popjowski. Homenagem às vice-campeãs da competição, o troféu vai ser entregue pelo Osmar Saidelis, o troféu alusivo ao vice-campeonato da Copa do Brasil Feminina de Futsal. Entregue aí para a Capitã Giportes. Tá aí, tem que aplaudir, tem que comemorar, tem que enaltecer o segundo lugar. Porque fez um grande trabalho, deixou muita gente boa para trás a Femali para conquistar esta segunda colocação. Vamos com a entrega das medalhas da equipe campeã. A equipe do Tavão Magnus, com Gustavo Garcia da CBFS, Rodrigo e Márcia Marico, também da CBFS, para a entrega das medalhas às atletas campeãs nacionais. Enquanto a gente acompanha, eu digo, você fique ligado aí nas redes sociais da N Sports, da CBFS. Tem muita novidade, eu falei aí do Campeonato Brasileiro de Futsal, mas tem muito mais coisa bacana para acontecer em 2024. Encerramos com tudo a temporada 2023 com um jogão com uma grande decisão, mas 2024 tem isso e muito mais. Fique ligado em nossas redes sociais, que tem muita coisa boa chegando aí. A premiação das atletas campeãs, medalha para todo mundo. Você viu ali a goleira Ingrid. A Gabi e mesmo as jogadoras que não entraram na partida hoje. Gabi que está se recuperando, né, de uma cirurgia de LCA. Jogadora aí que é importante para a Cris, mas está em recuperação. Espero que logo, logo ela esteja em quadra, né? A técnica Cris Souza também sendo enaltecida. Até o mascote ganha medalha pelo jeito aí. O cachorrão está na área. E vamos ter a entrega do troféu para a equipe campeã com a Márcia Marico, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Tem mais um lote de medalhas chegando por aí para as últimas atletas. Muita festa nas categorias de base. Festa também da equipe adulta, feminina. Do Taboão Magnus encerrando com tudo esta temporada de 2023. As meninas posando para a foto. O troféu está vindo lá atrás com a Márcia Marico. Espera aí, calma. Está quase na hora. Falta pouco. Vocês vão colocar a mão nos troféus aí, meninas. Mais para trás, mais para o lado, que a foto tem que ficar bonita, né? A foto, a imagem, a festa. Tem que sair bonito, né? Fizeram o mais difícil que era vencer em quadra. Então agora vamos caprichar aí, rapaziada. Para a capitã Luana Moura, das mãos da Márcia Marico, o troféu de grande campeã, equipe Taboão Magnus de Futsal da Copa do Brasil Feminina. A festa do Taboão Magnus pelo segundo ano consecutivo, pela quarta vez em sua história, o time campeão da Copa do Brasil de Futsal Feminino, Fernanda Grande. É, título merecido. Tem que comemorar mesmo, né? Um grande trabalho ali da Pri, que é a coordenadora do Taboão, da Cris, que está lá há muito tempo fazendo esse time que começou lá pequenininho, se transformar nesse gigante. Um gigante do Futsal como é gigante a Femali. Como são gigantes todas as equipes que estiveram na competição que fazem. Do Futsal Feminino, uma realidade no Brasil, uma potência mundial. Valeu, Fernanda Grande. Um prazer enorme ter estado com você. E está todo mundo de parabéns por mais essa temporada maravilhosa que tivemos o orgulho de trazer para você na CBFS TV e na N Sports. É, bom demais. Bom demais estar com você. Bom demais ter você aqui com a gente nessa transmissão. E estou ansiosa para 2024, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí. Fique ligado. Valeu a você que esteve conosco. Valeu, Fernanda. Eu sou o Jefferson Kern, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você pela companhia nesta grande final e ao longo de toda essa temporada. Fique ligado nas redes da CBFS e da N Sports, que tem muito mais por aí em 2024. Fique sempre são, salvo, seguro e junto dos seus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas, a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo.